...de defesa dos direitos da mulher da 13ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Registramos a presença da deputada estadual Ione Pinheiro, membro da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Deputada Ione, boa tarde. Também da deputada Ana Paula Siqueira, presidenta desta comissão. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar a audiência pública. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo. Oficio da senhora Rosa Maria da Silva Reis, secretária de Estado de Educação, prestando informações relativas ao requerimento de número 1558 de 2019, em 17 de setembro de 2020. Oficio do senhor Samir Carvalho Moisés, subsecretário de Articulação Institucional da Secretaria do Estado de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 1838 de 2019, em 10 de outubro de 2020. Ofícios do senhor Rogério Grego, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas aos requerimentos de número 2.497 de 2019, em 19 de junho de 2021. Requerimento de número 2.783 de 2019, em 3 de setembro de 2021. Requerimento de número 2.784 de 2019, 3.346 de 2019, em 15 de julho de 2021. Requerimento de número 2.799 de 2019, em 24 de junho de 2021. Requerimento de número 4.229 de 2019, em 12 de agosto de 2021. Requerimentos 8.186 de 2021, e 8.230 de 2021, em 5 de agosto de 2021. Existamos também em correspondência, ofício do senhor Pedro Calisto Alves de Lima, chefe de gabinete da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento de número 2.498 de 2019, em 25 de setembro de 2020. Ofícios do senhor Ricardo Hernani Lacerda Gonçalves de Oliveira, corregedor do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 2.506 de 2019, em 6 de fevereiro de 2020 e 10 de outubro de 2020. Ofício do senhor Fernando Marcato, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento 4.314 de 2019, em 25 de junho de 2021. Ofício do senhor Fábio Bacheretti Vitor, secretário de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento de número 7.902 de 2021, em 5 de agosto de 2021. Ofício da senhora Elisabeth Jucá Melo Jacometti, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos de número 7.904 de 2021, 8.237 de 2021, 8.317 de 2021, em 5 de agosto de 2021. Requerimento de número 8.547 de 2021, em 19 de agosto de 2021. E requerimento 8.550 de 2021, em 21 de agosto de 2021. Ofício da senhora Júlia Santana, secretária de Educação, prestando informações relativas ao requerimento 7.905 de 2021, em 5 de agosto de 2021. Ofício do senhor Victor Grabois, presidente da Sociedade Brasileira, para a qualidade do cuidado e segurança do paciente, Sobraspe, encaminhando o documento intitulado Compromisso Nacional pela Garantia do Parto Seguro e Respeitoso e pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, em 8 de outubro de 2021. Ofício da senhora Regina Braga, vice-prefeita municipal de Ouro Preto, agradecendo o envio da cartilha Sempre Viva, Serviço de Atendimento à Mulher. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei, número 3058 de 2021, do qual avocou a relatoria. Antes de passar à próxima fase, eu indago a senhora deputada Ione Pinheiro se gostaria de fazer alguma ponderação, algum comentário. Passa-se à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater o tema Mulheres e o Saneamento, os impactos do novo marco regulatório de saneamento para os serviços públicos e de saneamentos básicos ofertado em Minas Gerais, em especial para as famílias de baixa renda e famílias monoparentais femininas. Convidados para a reunião, que já se fazem aqui presente conosco, através da conexão remota. Registro a presença da senhora Juliana Oliveira de Miranda Pacheco, diretora de Resíduos Sólidos Urbanos e Drenagem de Águas Pluviais, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando aqui, na audiência, a senhora secretária Marília Carvalho de Mério, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Registro também a presença do senhor Rodrigo Bicalho Polisi, diretor da Agência Reguladora de Serviços e Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário de Minas Gerais, representando Antônio Claré de Oliveira Júnior, diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços e Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário de Minas Gerais. Registramos a presença da senhora Sônia Maria Dias, membro da IEGO, do Observatório da Reciclagem Inclusiva de Minas Gerais. Registramos também a presença da presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental da ABS, Sessão Minas Gerais, da Flávia Mourão Parreira do Amaral. Registramos também a presença da Patrícia Campos Borja, professora do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal da Bahia. Registramos a presença da Bárbara Brenda Silva, cientista socioambiental, também da Juliana Matos de Souza, presidente do Instituto Musas, Mulheres do Saneamento. Também a presença de Maria Angélica Arantes do Aguiar Abreu, engenheira civil e falará aqui representando o CREA. Ao longo da nossa reunião receberemos mais algumas convidadas que confirmaram presença e estarão conectando conosco através do sistema remoto da Assembleia Legislativa. E eu aproveito agora para fazer a leitura do comunicado que nos foi entregue agora da Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Registrando, faria a leitura na íntegra. Excelentíssima deputada, com prazer em cumprimentá-la. Informamos que recebemos na última sexta-feira o ofício supracitado no qual a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher convida para participar da audiência pública a ser realizada na próxima segunda-feira. A Copasa agradece o convite e esclarece que, devido a compromissos já assumidos previamente, não poderá participar da audiência, mas se coloca à disposição dessa comissão para ampliar o debate no que tange à atuação da companhia em oportunidades futuras. Considerando a importância do tema, fomos informados que o governo do Estado se fará representado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que poderá contribuir para o enriquecimento das discussões na referida audiência, bem como a adoção de medidas que se fizerem necessárias. Visto ser desta secretaria a atribuição do desenvolvimento de políticas públicas relacionadas ao saneamento básico no Estado de Minas Gerais. Assina Clóvis Horta, que é a chefe de gabinete da presidência. Registrando aqui, então, o ofício encaminhado pela Copasa. Bom, primeiramente, eu quero agradecer todas as pessoas que estão presentes conosco aqui na nossa audiência, presencialmente na Assembleia, nos acompanhando de forma remota através dos diversos canais de comunicação, a TV Assembleia, as redes sociais, as redes sociais também dos nossos mandatos. Para fazermos aqui esse debate, que é um debate importante, deputado Ione, no que diz respeito à garantia do saneamento básico e do direito à água para a nossa população mineira, especialmente com um olhar voltado para as nossas mulheres, que hoje nós bem sabemos, as mulheres são responsáveis por grande maioria dos lares, seja nos grandes centros urbanos, na capital, como também nas comunidades rurais. São as mulheres hoje também responsáveis por boa parte da produção rural, da agroecologia, dos produtos que são feitos e distribuídos aqui de forma organizada, no Programa da Agricultura Familiar. Então, nós sabemos que a questão da água e do saneamento básico tem um impacto muito grande na vida da nossa população, especialmente das mulheres. Em Minas Gerais, 17,9% da nossa população não tem acesso à água potável, segundo o painel do saneamento, mantido a partir dos números do Sistema Nacional de Informações do Saneamento, do governo federal. Quase 4 milhões de pessoas no Estado não têm acesso à água potável. Esse dado é um dado muito importante, gente, é um volume muito grande de famílias e de pessoas que estão sem direito à água potável. Quando consideramos a coleta de esgoto, esses números são ainda piores. São 5,6 milhões de mineiras e mineiros que vivem em regiões que não possuem o serviço, ou 26,9% do total. Só 42% dos dejeitos são tratados pela Companhia de Saneamento do Estado. Os dados do Instituto Trata Brasil mostram que quase 53% da população não tem distribuição regular de água na região metropolitana de Belo Horizonte. São mais de 3 milhões de pessoas nesta situação. Uma questão que vai muito além da questão da crise hídrica, que passa por planejamento, por prioridade de investimento público, por escolhas políticas e econômicas de como vamos nos desenvolver. Minas Gerais, como já se sabe, basta ver no mapa físico, é um Estado muito grande, extenso em território, tem dimensão de país, um Estado que é do tamanho maior que a França, tem um grande desafio de universalizar o serviço. Esse é um desafio muito grande para o nosso Estado, mas nós não podemos, enquanto Assembleia Legislativa de Minas, enquanto fiscalizadores das políticas públicas, omitir a responsabilidade que o Estado tem em garantir o serviço de acesso à água potável, ao esgoto, aos nossos mineiros e mineiras. Eu queria destacar aqui que, nesse momento, a gente tem escutado e tem acompanhado dos noticiários muita pauta, muito assunto falando sobre a crise hídrica, que não se encerra com essas chuvas recentes que aconteceram semana passada. Nós estamos falando aqui também da questão de coleta e de tratamento de esgoto, que é uma questão também de segurança hídrica. Então, para além da questão histórica de que a nossa população ainda hoje não tem garantido a universalização do saneamento básico do direito à água, inclusive é um direito constitucional, nós estamos falando das imensas dificuldades que o Estado tem de conseguir garantir essa política para a nossa população. Nós também estamos falando aqui de desafios novos que são amplamente impactados com o novo marco regulatório que foi aprovado em Brasília recentemente e que traz impactos importantes aqui para o nosso Estado. Por isso, nós estamos aqui com especialistas, com mulheres e estudiosos altamente comprometidos com a garantia constitucional do direito ao saneamento básico, do direito à água para a nossa população, para que a gente possa conjuntamente entender os impactos, a seriedade e pensar as estratégias efetivas para conseguir alcançar. Por que as mulheres são as mais atingidas? Trouxe também alguns dados aqui para a gente repercutir ao longo da audiência. Devido ao papel desempenhado pela mulher nas atividades domésticas e nos cuidados com as pessoas, a falta da água afeta de maneira intensa a vida das mulheres, mais intensamente do que a vida dos homens, porque somos nós, mulheres, que estamos ali naquele cotidiano. Quando falta água na casa da gente, muitas vezes são as mulheres que primeiro identificam e elas é que precisam também pensar as estratégias para garantir não só o cuidado físico com a casa, como também administrar essa água para a produção dos alimentos, para a questão da própria alimentação. O relatório das Nações Unidas de 2016 ressalta o fato de que as mulheres desempenham trabalhos não remunerados, aos trabalhos domésticos e de cuidados, três vezes mais que os homens. E na pandemia ficou muito claro, várias pesquisas mostraram o quanto nós, mulheres, nos dedicamos mais às questões dos cuidados e às tarefas domésticas. Como cuidadoras, as mulheres são mais afetadas quando membros da família adoecem com o resultado da inadequação do acesso à água, ao esgoto sanitário e à higiene. Também, devido a esse papel, as mulheres estão em maior contato físico com a água contaminada e com os dejetos humanos quando a infraestrutura de saneamento é inadequada. alguns estudos mostram o saneamento básico entre os fatores determinantes do atraso escolar, do desempenho nos estudos e da remuneração das mulheres no Brasil. Não é fácil imaginar que nas periferias essa questão tem um impacto ainda maior na vida das mulheres. Então, aqui nós trouxemos um recorte mostrando o porquê que a nossa comissão, que a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, está fazendo esse debate, se buçando especificamente com recorte sobre a nossa população feminina, porque os estudos todos mostram o quanto nós, mulheres, somos impactadas na lida cotidiana e na falta dessa política pública tão importante para a gente. Para iniciarmos aqui hoje o nosso debate, eu quero convidar a Juliana Matos de Souza, presidente do Instituto Musas, Mulheres do Saneamento, para falar um pouco para a gente, Juliana, sobre os seus estudos, suas experiências e nos ajudar aqui a tecer este olhar clínico, específico, sobre o trabalho do saneamento básico no Brasil, especialmente em Minas Gerais. Boa tarde, obrigada, obrigada pelas considerações, boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando, boa tarde Rodrigo, eu quero cumprimentar aqui em nome da Flávia Mourão, minha colega, presidente da Aves da Sessão Minas Gerais, que eu tenho a honra e a gratificação de conhecê-la pessoalmente e somos parceiros aí na defesa do saneamento básico para todas as pessoas. Bom, eu sou uma profissional do saneamento básico, já atuo há 28 anos, nesse setor e o Instituto Mulher de Saneamento ele surgiu exatamente nesse conceito de que a gente tenha um serviço universal com qualidade, segurança, quantidade, eficiência e eficácia para todas as pessoas, porque assim como você mesma disse, qualquer crise que a gente venha a perpassar, a mulher é sempre a mais atingida e isso não é diferente do saneamento básico, só que o saneamento básico ele tem uma particularidade muito importante, ele é transversal, então ele sozinho ele não consegue resolver todos os problemas, é necessário que a gente tenha um meio ambiente sustentável, é necessário que a gente tenha uma educação ambiental acessível a todas as pessoas, é necessário que a gente tenha aí uma política de cidadania, uma política social para que a gente possa com transversalidade acessar esse serviço. Quando você fala de agronegócio, quando você fala de recursos hídricos, são segmentos separados que interferem diretamente no saneamento básico. Quando a gente fala de prestação de serviço, ainda mais quando a gente tem aí um serviço público que deve ser remunerado pela tarifa que é paga pelo usuário, a gente precisa ter consciência de que esse serviço precisa ser prestado com eficiência e eficácia, mas com um preço justo, observando inclusive a disposição a pagar dessa comunidade. Quando a gente fala que um grande percentual da população não tem acesso ao serviço, a gente também tem que observar que tipo de serviço, porque hoje é o dia inclusive do engenheiro civil, do engenheiro e da engenheira civil, que são os engenheiros que basicamente trabalham no saneamento básico, junto com os engenheiros sanitaristas. Eu sou engenheira civil e engenheira sanitarista também. Então, quando a gente às vezes esquece ou deixa de lado de considerar a solução individual tanto para abastecimento de água quanto para esgotamento sanitário, fica um pouco camuflado essa situação de que as pessoas não têm o acesso adequado e muitas vezes isso não é verdade. Então, a gente tem principalmente regiões remotas nas áreas rurais, onde sistemas coletivos não é possível implantar pelo ponto de vista técnico e principalmente do ponto de vista econômico, porque todo investimento em saneamento básico vai ter que ser revestido em uma tarifa. E se a gente faz um investimento muito alto para atender uma situação muito remota, esse investimento é muito elevado e a população daquela região não vai ter condições de pagar. Por isso que o saneamento é tão particular. E aí, quando ele envolve município titular de serviços, o Estado, na função de prestador, porque vem desde a época de 70 com a implantação das estatais e a união com as diretrizes básicas, diretrizes gerais para a prestação desse serviço, nós temos aí algum conflito constitucional muito complicado, muito complexo mesmo, porque os municípios, a gente sabe, eles não conseguem ter essa habilidade total, essa capacitação integrada para elaborar o seu planejamento. E aí, quando eu falo o planejamento, ele envolve todos os quatro eixos do saneamento, abastecimento de água, escrutamento sanitário, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos. Então, esse processo, ele tem que ser integrado e ele tem que conversar com toda a sociedade. E quando a gente vai com o sistema que a titularidade é municipal, cada município tem que elaborar o seu planejamento. Esse município, ele tem que definir a diretriz, buscar um prestador, buscar um regulador que vai fazer a fiscalização e a regulação dessa prestação de serviço. Num país que tem mais de 5 mil municípios e que é continental com diferenças particulares dentro do próprio estado como é Minas Gerais, a gente tem no sul de Minas municípios diferentes do que no norte de Minas e isso não é diferente de nenhum outro estado desse país, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando isso afeta diretamente a vida das pessoas e quando eu falo a vida das pessoas, principalmente as mulheres, porque elas são as mais afetadas em qualquer situação, na falta de saneamento básico, no uso desse serviço, em como fazer, em como gerir, como produzir, como gastar essa água que chega, de que forma que essa água pode ser utilizada, de que forma que esse esgoto gerado por essa população deve ser lançado na rede coletora ou se é um sistema individual, se existem aí algumas políticas de reuso ou tratamento de rejeitos, na parte de resíduos sólidos, se a gente tem aí os 5Rs implantados, na parte de drenagem urbana que é, que a gente costuma dizer que é o primo pobre do saneamento, mas na verdade é tão fundamental ou tão importante quanto a própria água, que é, são esses contextos todos que vai manter aí, vai ajudar a manter o nosso balanço hídrico, vai manter a nossa condição de que tenha água suficiente naquela região, tanto para abastecer essa população que reside naquele local, quanto para receber também o esgoto tratado, o influente tratado, para manter esse balanço hídrico em equilíbrio, vamos dizer assim. E isso é fundamental, então essas discussões são muito importantes e mais importante ainda é o perfil educacional, a gente precisa envolver a sociedade para que ela possa entender o que é o saneamento básico, porque todas as decisões impactam diretamente, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico. E o Musas, o Mulheres do Saneamento, ele vem exatamente com essa consonância, tanto para ajudar no desenvolvimento estrutural do setor do saneamento, como para fazer ações sociais que realmente possam melhorar a vida das pessoas através do saneamento básico, porque é isso que a gente sabe que o saneamento básico realiza. Obrigada. Juliana, nós que agradecemos, aproveitar aqui na oportunidade da sua lembrança, cumprimentar todas as nossas engenheiras civis, todos os nossos engenheiros, profissionais extremamente importantes, inclusive, eu costumo dizer, Juliana, tive até recentemente com o presidente do CREA, o Lúcio, dizendo para ele que a engenharia é uma das profissões que a gente encontra e esbarra em todas as nossas vertentes, em todas as políticas públicas, a gente acaba esbarrando com os profissionais da engenharia, que colaboram de forma muito acertada para todas as políticas de desenvolvimento que a gente tem no Estado, inclusive as políticas de desenvolvimento sociais. E, na sua fala, Juliana, você também traz aqui um importante aspecto desse nosso debate da questão do saneamento básico, do direito à água, que é a questão da educação. Achei, assim, muito importante essa sua citação, o reconhecimento, a importância da educação para a nossa população, porque a gente enfrenta vários problemas que vêm da questão da falta do saneamento, que vêm da questão da falta da água, mas a compreensão, o entendimento, a própria clareza sobre o que nós estamos falando passa por um processo de educação. Então, muito obrigada, parabéns aí ao projeto, a Musas, pela iniciativa Mulheres no Saneamento. A gente teve informação aqui sobre o trabalho que vocês desenvolvem através da Flávia Mourão, que é uma grande companheira. e eu sempre tenho conversado muito com a Abes, muito com a Flávia, com outros especialistas que tratam a questão do saneamento, a importância que a gente tem também de trazer o protagonismo das mulheres para esses assuntos, para essas pautas políticas que são fundamentais para nós. Quando a gente pensa na política, na perspectiva das mulheres, nós não estamos pensando apenas nas mulheres, que não são apenas, porque nós somos mais de 50% da nossa população. Nós estamos falando de algo que impacta a nossa sociedade como um todo. Então, parabéns pelo trabalho, obrigada pelas contribuições. Nós vamos aqui escutar mais alguns especialistas para que a gente possa, também ao final aqui da nossa audiência, tecer alguns outros comentários e fazer alguns encaminhamentos. Muito obrigada, viu, Juliana, pela disponibilidade. Eu vou convidar agora para fazer uso da palavra a professora do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal da Bahia, professora Patrícia Campos Borja. Olá a todos e a todas. Gostaria de agradecer ao convite da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no nome de Ana Paula Siqueira, a deputada e presidente da comissão, e em nome dela eu saldo a todas as presentes na mesa, os presentes e as presentes na mesa. Eu vi o tempo aí da apresentação, até pediria que fosse colocada aí a apresentação e eu estou aqui preocupada porque me parece que o tempo é bem curto, então eu vou tentar falar aí rapidamente sobre a questão do saneamento básico e eu vou e o direito de todos e todas do acesso a esse elemento essencial para a promoção da saúde. Por favor, passe, por favor, de uma maneira mais rápida, mostrando aí esse gráfico e de fato, essa relação aí entre cor e raça e em relação também à questão de gênero, mostrando aí as iniquidades que ainda tem no Brasil, a deputada logo no início colocou aí esses dados que eu não vou me aprofundar tanto, que eu acho que é de conhecimento de todas nós, de todos também, por favor, próximo, pode ir passando, a mesma coisa com relação à questão do esgotamento sanitário e o que eu tenho a dizer é o seguinte, é de que o regime de acumulação, o papel do Estado na legislação e na salvaguarda dos interesses do capital e as relações de poder na sociedade mantém uma estrutura social marcada pela exclusão e desigualdade que são intrínsecas e necessárias ao capitalismo. O avanço do neoliberalismo a partir da década de 70, a perda dos referenciais utópicos dos anos 80 acrescente o crescente de descontentamento das camadas médias da população, as profundas mudanças em relação entre capital e trabalho, aliado às crises ciclas do capital, faz emergir uma estrutura que proporcionou um solo fértil para o avanço das forças direitas da sociedade já na primeira década do século 21. Nesse contexto, os níveis de desigualdade se ampliam e a concentração de riqueza torna-se a marca dos novos tempos. No pacto Social do pós-guerra, se desfaz o fragilizado, se fragilizou as políticas de proteção social. O poder das corporações cada vez mais oligopolizadas subjulga as forças democráticas, impõe a sociedade a lógica econômica como hegemônica e inquestionável. por favor, por favor, ao próximo. Então, nessa conjuntura, a lógica do capital se expande mantendo-se os elementos centrais dessa estrutura social que fazem ele ser produzido e reproduzido através da exploração do trabalho, da divisão de classes sociais, o patriarcado que é o elemento agora de discussão, o racismo estrutural e a busca pela hegemonia geopolítica que faz manter o colonialismo agora em nova roupagem. Então, se a estrutura social não se altera, se as desigualdades não se alteram e com ela, não há a alteração da determinação social do saneamento que se mantém também inalterada. Para a Zafriã do Angela Davis, já que nós estamos em uma discussão sobre a questão de gênero, acho que a citação dela é muito pertinente, quando ela diz quando a mulher negra se movimenta, considerando que a mulher negra ela é mais excluída nessa estrutura social, toda a sociedade também se movimenta e a gente pode para a Zafriã para a Zafriã no campo do saneamento colocando quando a estrutura social se movimenta, o saneamento também se movimenta. Os margens do saneamento, os margens das igualdades, iniquidades relacionadas ao saneamento são os margens da estrutura social subjacente, por favor. E aí a gente vai para o grande poema do José Saramago quando, não é? Ali naquele momento dos anos 90 quando ele fala se privatiza tudo, se privatiza o ar, o mar, o céu, não é? Naquele, toda aquela admissão econômica tomando, não é? E se penetrando em todas as lógicas da vida, que seja social, cultural, ambiental, a questão da ancestralidade, relações de trabalho, relações étnico-raciais, no território, na prestação de serviços coletivos como é o nosso saneamento. Por favor, próximo. Então, não é isso. Professora, pode seguir, tá? A sua apresentação, nós temos aqui a formalidade da buzina, mas pode dar sequência, inclusive, conteúdo muito rico aqui, importantíssimo para o nosso debate. Obrigada. Então, o que eu estou querendo fazer aproximação é que a gente não pode pensar do saneamento sem pensar nessa determinação social e política das iniquidades presentes no mundo e no Brasil. E é o processo de vulnerabilização da população que tem vintos com esse caráter do capitalismo brasileiro e do capitalismo de modo geral, marcado pela autoexploração do trabalho, pelo racismo estrutural e pelo patriarcado. Ou seja, não é a exploração, a relação de subjulgação da mulher, do papel da mulher perante essa estrutura aí branca e marcada pelo poder dos homens. Quem põe desigualdades de gênero? Por favor, o próximo. Então, as relações de dominação, de subordemização do gênero, racial, étnica, entre capital e trabalho são resultado de uma estrutura social salvaguardada pelo Estado que não reconhece as igualdades de direito. Então, a gente tem que entender que nós temos um Estado, um Estado, embora democrático, mas um Estado burguês, capitalista, que no seu intertício, na sua natureza, é muito difícil a gente realmente levar a capa as igualdades de direito. Então, a distribuição injusta da riqueza produzida pelo trabalho de todos, o patriarcado, o racismo, mantém a maioria da população distante dessas questões no campo do direito. Nesse cenário, criam-se condições sociais e culturais para a perpetuação dessas relações de exploração. E aí, eu vou tratar de uma outra questão que vai se juntar a essa, que diz respeito à multidimensionalidade do saneamento para mostrar o impacto do saneamento tem na sociedade. Ele não se refere apenas a uma obra física, mas a uma obra social que impacta não apenas a prevenção da doença, mas a promoção da saúde. Então, a gente suportou aquela fase do sanitarismo, do genismo instrumental lá dos anos 40, e a gente hoje tem essa visão multidimensional, já que, não é, esse saneamento, ele interfere de vários campos aí, não é, no campo dos direitos e que vai, de fato, promover a inclusão e a justiça socioambiental. Por favor, a próxima. Então, ações de saneamento são multidimensionais, se constituem uma meta coletiva diante da essencialidade à vida humana e à proteção ambiental, o que evidencia o seu caráter público e dever do Estado na sua promoção, constituindo-se, portanto, fundamentalmente um direito, não é, e a introdução da lógica mercantil, onde nessa lógica mercantil pressupõe critérios empresariais, critério de mais-valia, não é, de estação de mais-valia, a partir, não é, da transformação dos serviços em mercadoria, impõe limitações que são concretas na promoção do direito humano, lembrando que a maioria das nações do mundo só chegou à universalização através de investimentos brutais do setor público, inclusive a fundo perdido, lembrando que a maioria da matriz na prestação dos serviços no mundo é pública ainda e que já está existindo na Europa um movimento de remunicipalização em face, não é, dos retrocessos que o processo de privatização dos serviços promoveu lá, né, na, em vários países, inclusive, na Europa. Europa. Então, o Sanderson e o Sanderson é um grande, não é, cientista aí da área da saúde ambiental do saneamento, ele fala que para além da ausência de doenças, o saneamento poupa o tempo e é claro que a poupança de tempo nos diz respeito às mulheres, ele emancipa as mulheres na medida em que tira, não é, desloca o tempo de envolvimento com a questão da água, de lidar com a água e faz com que essa mulher possa, né, se envolver em atividades produtivas, se envolver, não é, no processo de ampliação do seu nível de educação, também, é, o esgotamento sanitário promove a segurança, a gente sabe aí, não é, a questão relacionada à segurança da mulher quando ela não dispõe das facilidades sanitárias em relação, inclusive, à violência sexual, a conveniência também, né, de dispor dessas facilidades, dessas facilidades, a dignidade que a humana tem em viver em ambientes salubres e também o estatuto social. Então, a gente supera, não é, quando a gente fala, então, dessas ações de saneamento, ele supera essa visão muito instrumental do saneamento como só prevenção de doença. Quando a gente fala em saneamento, fala assim, interrupção do ciclo de enfermidade, mas também fala assim, na saúde física, mental e social. Então, saneamento não se fala apenas como obra física que vai interromper o ciclo de doença ou uma mercadoria, mas assim, a sua própria, o multidimensionalidade, a sua natureza pública e o seu caráter de direito. Por favor, passe a frente aí, não é, na questão de gênero. Então, já foi discutido aí o fardo físico, não é, que está sobre os ombros das mulheres, representa 72% das pessoas encarregadas de buscar água, o próximo, por favor, na África, são 40 bilhões de horas caminhando para pegar água, a maioria são as mulheres, não é, a gente vê também aí o problema aí das meninas, não é, que também são retiradas da escola para fazer esse processo de manuseio da água, também, muitas meninas não têm tempo aí para educação e esse ciclo, então, de pobreza e desigualdade, já que a educação é o limite essencial, não é, para, né, mobilidade social, então, esse ciclo vem se perpetuando, vamos à frente também, então, a atividade aí, são as mulheres ali na crise índica de São Paulo, mostrando, não é, o papel da mulher nessa atividade que condena a mulher a viver na ignorância, permitindo o seu desenvolvimento enquanto, não é, não permitindo enquanto ser humano, a instrução da mulher-mãe é uma das principais variáveis socioeconômicas para o desenvolvimento da sociedade, e a gente vai ver aí o empoderamento da mulher, não é, do semiárido, depois do programa uma bilhão de cisternas, de fato, né, essa transparência, não sei se vocês estão seguindo porque não estou acompanhando porque fica muito pequeno, mas, não é, essa mulher, Jesus, as cisternas tiram o peso da cabeça das mulheres, literalmente, não é, então, as meninas, a situação é especialmente problemática, não é, porque quando não tem banheiro elas têm problemas de frequentar a escola quando chega a puberdade, não é, e a gente está vendo essa campanha aí, não é, pro absorvente feminino nas escolas. Então, a falta de acesso a instalações sanitárias para a realização do acesso expõe as mulheres e meninas à violência sexual. Então, indo mais à frente, por favor, vamos lá, a gente vai ver aí, não é, a gente fala muito aí nessa, nessa figura 8, por favor, quando a gente fala sobre os benefícios, não é, do saneamento, a gente vai ver aí que a Organização Mundial da Saúde falou que o maior benefício, vocês podem ver aí na transparência, não é, por exemplo, com relação à água, é o acesso ao tempo, não é, e depois a mortalidade, depois a produtividade no trabalho, depois a diminuição, não é, dos, assim, das demandas para o serviço de saúde. Então, gente, quando a gente fala de acesso ao tempo, nós estamos falando principalmente das mulheres. Então, também o esgotamento sanitário, o mesmo impacto, então eu digo que o saneamento também é uma medida de liberdade, consequentemente, ela não pode ser submetida à lógica da mercadoria, do lucro, ela não pode ser colocada no mercado como se a gente fosse em qualquer mercado comprar qualquer mercadoria. Saneamento é um direito, então a multidimensionalidade do saneamento mostra os vínculos do saneamento à promoção da saúde, ao direito à educação, à proteção ambiental, à medida de estrutura urbana das cidades, sem ela, cidades não, não se desenvolve, à medida de cidadania, direito à cidade, a garantia do direito à infância, o papel estratégico no empoderamento da mulher e na redução da pobreza. Então, essa é a multidimensionalidade do saneamento e, rapidamente falando, para concluir, nós temos diversos tratados aí e agora temos o direito à água e ao esgotamento sanitário com um conjunto de princípios onde a questão da igualdade de gênero e a não discriminação é colocada como ponto crucial. Então, nós temos que atravessar as políticas públicas, os programas públicos com relação à questão de gênero. E indo mais para o final, por favor, lá na última, quase última, onde falo da transversalidade de gênero, que é a grande pauta, não é? Então, nós temos que rever a nossa lei nacional de saneamento colocando a questão de gênero, a questão racial como transversal em toda a nossa política, incorporando a questão de gênero e de raça dentro dos princípios em termos idade de gênero e raça como garantia e com representação política, não é? Temos que garantir também essa transversalidade nas funções de gestão, no planejamento, na fiscalização, na regulação, na prestação do serviço e no controle social, ou seja, a participação feminina de forma ativa nos processos de pensar e executar a política pública, a incorporação dos princípios, dos valores, a destinação de recursos para a promoção da igualdade de gênero ao direito humano às mulheres na área de saneamento, a promoção do protagonismo da mulher nos processos de decisão e a revisão da pecarização do trabalho da mulher garantindo-se a equidade salarial. Bom, eu fecho aqui correndo muito para não me estender muito, mas eu queria situar a questão de gênero dentro da estrutura social e nas relações de poder na sociedade. Se a gente não interfere nessa questão, o nosso saneamento universal e com a equidade estará cada vez mais longe de ser obtido. Professora Patrícia, primeiro, muito obrigada por, mesmo de forma Célere, ter apresentado um conteúdo tão robusto e tão esclarecedor da importância de debatermos a questão do saneamento básico, do direito à água aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Na nossa aqui, Assembleia, professora, eu queria destacar como você conseguiu trazer, assim, de forma muito acessível essas informações da preocupação do impacto sobre as mulheres e fez também aqui um recorte de raça, eu queria compartilhar com a senhora uma informação de que essa legislatura que nós estamos aqui em Minas Gerais é a primeira legislatura no nosso Estado a eleger mulheres negras. Eu sou uma das deputadas negras aqui da casa, nós somos três mulheres negras e a gente tem se preocupado bastante em trazer essa temática e mostrar para a nossa população, para o nosso Estado, como impacta a questão de gênero e a questão de raça. E durante a sua apresentação, acho que pontos aqui que me chamaram bastante atenção que eu quero só pincelar aqui para a gente poder ir construindo também aqui mais entendimento e mais conhecimento ao longo do nosso debate. A meta coletiva, que é a questão da universalização e do acesso à água potável. Nós não estamos falando de nada específico para nenhuma região, é coletiva, precisa ser pensado de forma coletiva para que todos e todas de fato tenham esse acesso. E estamos falando também de algo que é fundamental. Nós não vamos ter excelente política de saúde pública se a gente não tiver a questão de saneamento resolvida, porque a pauta é saneamento, mas a repercussão se dá na questão da saúde pública. Então, ao melhorarmos, ao garantirmos o direito à água, ao saneamento básico, nós estamos contribuindo para a questão da política de saúde. A gente pode talvez até ter menos investimento uma vez que a nossa população vai estar aí com o saneamento com a água garantido. É o impacto direto que recai sobre a política de saúde, a falta do saneamento, a falta da água. Um outro ponto que a senhora trouxe e chama atenção é a nossa preocupação também com os processos de privatização nessa área. A Europa experimentou, agora são feitos vários processos tentando diminuir o retrocesso que aconteceu a partir da privatização dessa política tão importante e fundante. Outro aspecto, professora, chama muita atenção a questão do impacto do tempo. A questão do saneamento não está só relacionada à questão da saúde, à questão da economia, tem uma questão importante para nós mulheres que é o tempo e como nós podemos reverter isso positivamente para as mulheres, garantindo o saneamento, garantindo a água. a gente também vai garantir mais tempo para a educação, mais tempo para as atividades individuais de cada um de nós, para a questão também da segurança. Deixou claro aqui que não é uma questão mais complexa de saúde, que engloba a saúde física, emocional, mental, social. Muito interessante. E as fotos são impactantes no que se respeita ao tempo que as mulheres gastam no transporte da água. Então, as fotos ali mostrando, sobretudo, meninas, não é, gente? Nós estamos falando aqui de política para a mulher, mas nós não podemos esquecer que as nossas meninas são altamente impactadas com essa desestruturação que a gente tem nos serviços de saneamento e de água. E pensar na perspectiva das meninas é garantir um futuro cada vez melhor para as nossas mulheres. Outro aspecto que eu tomei nota aqui e que eu não vou deixar de registrar é a preocupação das medidas da relação da água enquanto mercadoria, enquanto lucro. Saneamento básico é um direito, a água não é mercadoria, então, a gente não pode simplificar as nossas relações apenas nesse aspecto econômico da política. Então, realmente são observações aqui bastante ricas e fundamentais para que o debate seja feito com a responsabilidade que precisa ser. Ao falar de saneamento e de direito à água, nós estamos falando de coisas muito sérias. Eu trouxe um dado aqui, antes de passar para a nossa próxima palestrante. Minas Gerais é o terceiro estado em gastos com doença por questões relacionadas ao saneamento. Os estudos mostram que as mulheres e jovens são as mais afetadas com a falta do saneamento. Os dados foram retirados do DataSus, que é o sistema do Ministério da Saúde, que contabiliza as doenças reveladas pelo jornal O Tempo, que é um grande jornal de circulação aqui de Belo Horizonte. só em 2020, que foi o último levantamento realizado, foram quase 13 milhões destinados aos hospitais para tratamento dessas enfermidades. Entre elas estão a leptospirose, hepatite A, esquizotosmose, teanise, doenças, inclusive, que a gente às vezes até acha que não existe mais, e infecções intestinais, que também tem uma incidência muito grande, com grandes repercussões, sobrecarrega o sistema público, e tudo isso está ligado à questão da falta do saneamento do direito à água. Desde 2010, o Estado registra, em média, 24 mil internações e pelo menos 275 óbitos por ano. Isso no último período. Nesse último período, nós tivemos cerca de 330 mortes. Então, os dados são alarmantes, têm um impacto direto na política de saúde, somada aos dados estatísticos, aos estudos trazidos aqui pela doutora Patrícia. Esses dados nos mostram o quanto é importante se preocupar, de fato, com a política de saneamento básico. E agora, eu quero convidar a Bárbara, Bárbara Brenda Silva. Ela é cientista socioambiental, vai falar um pouquinho para a gente aqui também das experiências, dos estudos. A Bárbara, que tem condições de falar um pouquinho também, Bárbara, se a gente puder um pedacinho da sua fala aqui, trazer um pouco do recorte do saneamento rural, de como está essa perspectiva rural, porque Minas Gerais é um estado muito diverso e a gente não está falando aqui apenas das grandes, da região metropolitana de Belo Horizonte ou dos grandes centros urbanos. A questão rural, ela tem um impacto muito importante e é uma população aqui no estado que merece, que precisa da nossa atenção. Então, eu queria aproveitar esse recorte aqui do seu estudo. Exatamente. Boa tarde, empresários e empresários. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Assembleia Legislativa por uma discussão tão importante como essa. Queria dizer que é um prazer contribuir com esse debate, enquanto pesquisadora, doutora no saneamento. Eu vou trazer um pouquinho realmente da minha experiência, principalmente em campo e quanto às áreas rurais. Primeiramente, eu gostaria de começar a minha fala destacando que esse déficit de saneamento atinge parcelas muito específicas da população, que são principalmente a população de baixa reda, moradores de áreas rurais isoladas, moradores de vilas, assentamentos informais localizados nas periferias das grandes cidades, populações tradicionais, indígenas, moradores de rua. Mas o fato é que o acesso ao saneamento é influenciado por muitas questões, como renda, idade, etnia, cor, classe, estado social, localização geográfica, clima, e por último, não menos importante, o aspecto de gênero. Esses fatores somados, eles impactam as próprias mulheres de formas diferentes. E a gente tem até um pouquinho do que a professora Patrícia nos trouxe sobre a necessidade da nossa lente interseccional para analisar essa questão de gênero. Bom, mas antes de entrar, de explicar especificamente o quanto e como as mulheres e as meninas são as mais impactadas por soluções inapropriadas ou ausentes de saneamento, eu gostaria de fazer aqui um parênteses sobre a causa, a raiz dessa relação desigual e o porquê que as mulheres são colocadas em situações tão desfavoráveis em relação aos homens. Então, a nossa sociedade, ela se organiza por meio de relações sociais e a principal forma com que essas relações se manifestam é por meio da divisão sexual do trabalho. Então, na nossa sociedade, ainda muito patriarcal, a gente tem esferas muito ainda específicas de atuação de homens e de mulheres. Então, as mulheres estão muito ali delegadas ao âmbito domiciliar, tarefas domésticas, ao cuidado com os filhos, enquanto os homens estão ali mais ligados às tarefas fora do domicílio. Historicamente, contudo, essas tarefas que ficam sob responsabilidade das mulheres, elas carregam o menor prestígio social. Muitas vezes são invisibilizadas, desvalorizadas e muitas vezes nem são consideradas como trabalho. Mas por que que eu estou falando isso aqui? Porque as atividades relacionadas ao saneamento, elas fazem parte dessas tarefas desempenhadas no arco, que pesam sobre a responsabilidade das mulheres. Então, no âmbito domiciliar, são as mulheres as principais responsáveis pelo coleta, tratamento, gestão da água, são também as responsáveis pela limpeza das estruturas sanitárias, grandes incentivadoras, inclusive, do uso dessas estruturas pelos rinais membros da família. Todavia, são também as mais sensíveis e impactadas pelos impactos tanto negativos quanto positivos dessas soluções disponíveis, justamente por serem ali tão carregadas de normas e estereótipos que são socialmente construídos. Bem, para acessar a água, eu vou trazer um pouco da minha experiência em áreas rurais, muitas mulheres precisam caminhar quilômetros para acessar a fonte mais próxima, sejam barreiros, açudes, próprias externas, Essa caminhada geralmente acontece sobre o sol forte, que acaba expondo as mulheres a diversos tipos de risco, desde ataques de animais e violência sexual. Aliás, muitos estrudos mostram, inclusive, que as mulheres são mais expostas a coerções para a obtenção de água, como, por exemplo, ter que se submeter a favores sexuais em troco de água. E, após coletar essa água, elas retornam aos seus domicílios com baldes de até 20 litros de água na cabeça, nas mãos. E essa caminhada intensa e o peso, o grande peso que elas carregam, acaba ocasionando dores agudas nos braços, nas costas, nas pernas e na cabeça, que, com a realização dessas atividades por anos consecutivos, acabam se transformando em problemas elicrônicos. A baixa disponibilidade de água no domicílio também dificulta a higiene pessoal, aumenta o risco de doenças ali no trato urinário, no sistema reprodutivo. Durante a gestação também é um outro momento delicado, vários estudos apontam que a coleta da água também está relacionada com o aumento de abortos espontâneos. E, além de todos esses impactos físicos, a saúde mental das mulheres também é desproporcionalmente afetada em relação ao âmbito emocional, pelo afetamento da sua dignidade e segurança, que são muito comprometidas. E, sem falar, no tempo e disposição que realmente poderiam ser gastos em atividades educacionais, geradores de renda, até mesmo o lazer. Quando a gente pensa no esgotamento sanitário em localidades onde as casas não possuem qualquer tipo de banheiro, as pessoas são obrigadas a lidarem com a falta de saneamento da forma que conseguem. Então, por exemplo, as mulheres optam por utilizar cercados de tecido, lono ou madeira para terem um pouco de privacidade durante os banhos, que geralmente é realizado de balde e canega. para urinar e defecar no período diurno. Elas preferem procurar uma moita ou um mato para conseguirem ter uma certa privacidade. Durante o período noturno, é comum que as mulheres segurem essa vontade de urinar ou defecar até que o dia amanheça ou recorram à companhia dos seus maridos ou de outras mulheres para que sejam acompanhadas nesse local fora do domicílio delas. E outra situação específica que acomete as mulheres é o período menstrual, que ainda é um tabu em muitas sociedades. Mesmo na nossa, a gente não tem dificuldade de discutir esse período abertamente, sem constrangimentos. Nós sabemos que quando menstruadas há maior necessidade de uma solução sanitária, um banheiro que seja privado, seguro, condizente às necessidades e atento às características culturais de cada população. e a falta de absorventes também seguros, assim como um local adequado para trocá-los também é um aspecto chave. É importante frisar aqui também a situação dos moradores de ruas e das mulheres privadas de liberdade que também estão em situação de vulnerabilidade e possuem dificuldades até semelhantes. Outro ponto importante, tange a população LGBTQIA+, e as dificuldades, por exemplo, de acesso ao banheiro que sejam inclusivos, onde essas pessoas não sejam expostas e constrangimentos, humilhações, insegurança, devido a essa classificação na maior parte das vezes binária dos banheiros públicos. E um outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é que em termos normativos, a gente tem muitos marcos legais internacionais, como por exemplo direito ao ano à água, temos também os objetivos de desenvolvimento sustentável, que aborda a perspectiva de gênero e saneamento e traz diretrizes muito específicas para tratar essa questão. Então, a gente vem avançando nos últimos anos, mas com tudo que a gente vê na prática ainda é uma incorporação muito tímida das questões de gênero nos projetos correlatos a água e ao saneamento. A questão é que apesar do interesse de muitas equipes responsáveis pela elaboração ou aplicação de soluções de saneamento, muitas ainda falham e falham porque ainda possuem uma visão estritamente técnica, muitas vezes baseada na técnica, com ênfase no aumento da cobertura, deixando de considerar o conhecimento local e as questões culturais e sociais que têm interface com saneamento. Falham também ao reforçar a divisão sexual das tarefas ao invés de promoverem e ampliarem a participação das mulheres para outras esferas. Falham também por associar gênero ao sexo biológico e não a uma identidade que é socialmente construída, deixando de contemplar todas as outras identidades de gênero. Falham também ao não promoverem espaços que possibilitem a participação efetiva das mulheres com horário adequado, local adequado. Falham por não promoverem o diálogo interdisciplinar, transversal com outras políticas públicas de diferentes áreas. Então, faltam políticas e estratégias claras que possam guiar e realmente incorporar essas questões de gênero nas diferentes níveis e etapas dos projetos de saneamento. Então, por fim, eu vejo que nós, enquanto estudiosos, gestores, elaboradores de políticas públicas, a gente deve estar atento a algumas questões. Eu acho que a primeira delas é, de fato, discutir essa relação dos gêneros com saneamento, das mulheres com saneamento. E eu digo gênero porque as reais melhorias na vida das mulheres só podem ser alcançadas se os homens também estiveram cientes dessas desigualdades que são presentes e se tornarem também agentes de transformação no rompimento desses padrões que inferem, muitas vezes, subordinação e inferioridade às mulheres. precisamos, inclusive, de mais pesquisas e estudos sobre essa temática, principalmente, que estejam ali a relação de sexo desagregado, que ainda não é muito fácil de se encontrar, e também que abarquem a lente interseccional. O segundo passo que eu acredito seria a sensibilização dos gestores e formuladores de políticas públicas para que a gente consiga avançar nessa pauta de forma realmente concreta, mas abrangente. Não é possível pensar em políticas públicas de gênero quanto os próprios espaços de decisão ainda são tomados por homens, possuem uma visão patriarcal, as poucas mulheres presentes ainda não conseguem, de fato, externar as nossas demandas. Então, é preciso lembrar que as políticas públicas consideradas neutras em relação ao gênero, elas podem ser, na verdade, escutentes, porque elas vão acabar penalizando os grupos desprivilegiados e privilegiando outros grupos. Então, sem mais delongas, eu trouxe aqui apenas uma pincelada sobre esse tema que tem grandes especificidades. Eu encerro minha fala aqui reforçando que não é possível a gente pensar numa igualdade de gênero e justiça social sem o acesso à água e ao esgotamento sanitário. Então, fico aqui à disposição para minhas trocas e obrigado. Bárbara, nós que agradecemos a sua contribuição e muitas informações aqui chamam a atenção. Nossa, e é sempre muito interessante, Bárbara, que quando a gente se debruça em alguns temas, principalmente aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, eu estou presidindo a comissão durante esse segundo BN aqui na casa, e a cada tema que a gente traz aqui para o debate, a gente vai acumulando um pouco mais de informação, de conhecimento, e a gente vai conseguindo deixar também bastante evidente o quanto a gente precisa estar presente nos espaços de decisão política. E eu vou me ater aqui ao seu segundo ponto de atenção da sensibilização dos nossos gestores para que, de fato, as políticas possam acontecer sem excluir ninguém. E aí, nós estamos em uma mesa aqui, salvo o Rodrigo que está aqui conosco, uma mesa feminina que foi convocada e constituída justamente para chamar a atenção aqui e para trazer os olhares sobre as mulheres que estão cada vez mais qualificadas, comprometidas e assumindo os espaços de estudo, mas também de gestão das políticas públicas. Então, é importante quando você traz todo esse arcabouço de análise e de dados e também essa sua sinalização. É preciso sensibilizar. Se os nossos gestores e as nossas gestoras não tiverem esse compromisso, essa sensibilidade, a gente vai ter mais dificuldade de avançar. Eu queria convidar, quero convidar agora para falar um pouco conosco aqui a Sônia Maria Dias, ela que é PhD em ciência política, especialista global de resíduos sólidos da rede internacional IEGO, me corrija, está a Sônia, se estiver pronunciando errado, mulheres no trabalho informal, globalizando e organizando, e membro do Observatório da Reciclagem Inclusiva de Minas Gerais. A Sônia também tem aqui uma vasta experiência estudiosa e vai colaborar aqui conosco, né, Sônia, com as suas impressões. Então, conosco agora, a palavra está com você, Sônia. Boa tarde a todos, a todas e todes. Eu agradeço ao convite feito por essa casa, em nome aqui da, agradecendo a deputada, Ana Paula Siqueira, e queria cumprimentar a todos da mesa e as especialistas convidadas, em especial as companheiras da Câmara Técnica da Aves. E foi muito bom ser precedida por várias colegas e porque trouxe aqui uma contextualização muito importante, né, trazendo aspectos variados, dados e aspectos variados, de transversalidade, as questões de raça. É bom ver a minha orientadora de doutorado, Marlise, além de Angela Davis e outros, né, como uma referência aí. E, bem, eu trabalho nessa rede global, chama Wiggle, mas muita gente fala Wiego, vale tudo. e nós trabalhamos, nós somos uma rede de pesquisa, de ação, de políticas e de advocacy, né, de incidência. E nós trabalhamos em mais de 60 países com trabalhadores e trabalhadoras informais, entre eles catadores, catadoras, empregadas domésticas, vendedores e vendedoras ambulantes, as chamadas trabalhadoras domiciliares, que são aquelas que produzem peças e artigos, né, para a indústria partidas com as casas, né, e eu queria, a minha contribuição é, assim, é mais no sentido de estar trazendo um pouco essa, a questão do saneamento, né, como um direito à cidade, fundamentalmente, eu acho que todos nós que sabemos que a expansão, né, dos sistemas modernos de água, de saneamento, na maioria dos países se deu num contexto de crescente preocupação com a saúde pública, né, a questão do saneamento enquanto um bem coletivo, e por isso que eu vou desenvolver um pouco mais essa questão do direito à cidade, e a gente sabe também, e aí, né, foi mencionado aqui por outras colegas, todo o processo de privatização, né, em curso, principalmente nos anos 90, né, que privatizou muitos serviços de água, saneamento, particularmente no chamado sul global, né, como uma pressão, uma das, né, como resultado das pressões desses governos neoliberais e das instituições financeiras, né, internacionais. E a gente viu, e os pesquisadores que trabalham nessa área aí de privatização, do saneamento, né, tem muitos estudos hoje disponíveis, né, mostrando como que essas promessas da privatização, de que a prestação de serviços de água, captação, tratamento de esgoto, né, iria melhorar com que, na verdade, em muitos casos, falharam, né, muitos dos sistemas que foram privatizados começaram rapidamente a mostrar muitas debilidades, né, em termos de expulsão, de universalização, melhoria das redes, aumento excessivo das tarifas, né, juntamente com as taxas de ligação muito caro, que cria um enorme problema em termos de acesso para as famílias de baixo rendimento, né, e essas são algumas dessas questões que têm sido pontuadas por vários pesquisadores hoje em dia. Existe todo um movimento mundial que tem questionado, né, a privatização do abastecimento de água e dos serviços de saneamento em vários países. e para nós, quer dizer, ver essa discussão hoje com esse PL que está sendo colocado em discussão nos traz uma grande preocupação, porque o processo de privatização do saneamento, né, o saneamento que é um bem essencial, tal como serviços de saúde, de educação, isso traz uma grande ameaça do sentido do campo, né, de ferir os chamados direitos humanos e os direitos à cidade. A gente trabalhou muito fortemente com a ONU Habitat no processo que culminou na elaboração da nova agenda urbana, né, cuja conferência aconteceu em 2016 em Quito, no Equador. quando a gente pega a nova agenda urbana, a gente vê claramente como que no parágrafo 11 relativo ao direito à cidade, o abastecimento de água potável e saneamento constituem-se num direito à cidade. E no caso do Brasil, nós temos o direito à cidade definido no Estatuto da Cidade que inclui o saneamento ambiental como um componente importante, né. Então, se a gente pegar as afirmações, por exemplo, da Agenda 2030, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, de não deixar ninguém para trás, se a gente pegar a declaração do Fórum Urbano Mundial, a nona declaração, né, de não deixar lugar para trás, a gente vai ver que aspirar cidades inclusivas, né, independente de raça, gênero e renda, é a gente estar se colocando na linha dos objetivos de universalização de direitos, de cidades inclusivas, do direito à cidade, né, que é um importante direito, né, em termos de ter uma cidade e aí que a cidade, não só a cidade no sentido de metrópole, mas cidade, vila, aldeia, assentamento humano que se constitua numa comunidade política, então, quer dizer, o saneamento, ele é um importante componente do direito à cidade e que a gente tem que trazer também, aliado a essa discussão, essa importância da igualdade de gênero que as minhas colegas que me precederam trouxeram muito bem, então, eu acho que a gente tem que estar pensando quais são as questões, né, reflexivas que a gente tem que trazer para a gente, como é que nós podemos entender as injustiças no saneamento, né, como eu posso pensar a questão do saneamento a partir das desigualdades sociais, né, no sentido de pensar do acesso de negros, indígenas, a população de ruas, mulheres, né, como que as questões ligadas à forma como nós desenhamos e implementamos os sistemas de saneamento estão marcadas e informadas pelas questões de gênero, né, já foi dito aqui as questões ligadas às necessidades específicas das mulheres, crianças, nossas meninas, nossas crianças, como que nós podemos estar informando a nossa, o saneamento a partir das questões de acesso das populações de baixa renda, né, a nossa colega que nos precedeu aqui já falou de como as mulheres são as responsáveis, né, por buscar água e nesse processo, né, são, estão sujeitas à violência, à mau exposição em termos de adoecimento, então, a questão também, outra questão reflexiva é onde está a voz da mulher no desenho, no planejamento, da implantação e no monitoramento dos sistemas de saneamento. E aqui eu trago rapidamente a importância de como que para vários trabalhadores informais a casa é um lugar de trabalho, se eu pegar as trabalhadoras domiciliares, né, que produzem peças aí para as facções e etc, o não acesso ou o acesso deficiente, por exemplo, de água, impacta significativamente a renda dessas trabalhadoras. Então, é importante que a gente, né, caminhando para finalizar, é importante que a gente tenha consciência dos impactos que a privatização traz na vida das pessoas, das comunidades. Tem um relatório, que é o relatório da ONU de 2018, né, sobre pobreza e direitos humanos, que fala, né, que a privatização geralmente envolve a eliminação sistemática dos direitos humanos e provoca maior marginalização das comunidades de baixa renda e daqueles que vivem na linha da pobreza. E isso, então, nós estamos falando de mulheres, neus, comunidades tradicionais, pessoas sem teto, né, e nós sabemos que privatização de serviços públicos é, em geral, trazem lucro para as grandes corporações em detrimento, né, da, da, do pagamento, da remuneração justa de mulheres e de, e, 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 e de meninas, né, nós sabemos como os processos de privatização tendem a, 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 acerbar, a discriminação de renda, a discriminação de gênero na educação, o acesso à educação, como que as mulheres são prejudicadas no acesso aos serviços básicos de saúde, e, enfim, é, parece que a gente tem que se preocupar, será que a gente não está indo na contramão das tendências, né, tem um estudo da doutora Vera Wegman da Universidade de Greenwich no Reino Unido que mostra uma tendência de municipalização ou remunicipalização do serviço de setor saneamento em várias geografias que vão de Torino à Itália, de Torino na Itália, da Aracelam na Tanzânia, de Antalha na Turquia, Oslo na Noruega, de Montreal no Canadá, Coxa Bamba na Bolívia, além de vários outros casos. Ela fala que existem cerca de 1.400 processos de remunicipalização ou municipalização em mais de 58 países. Então, nós temos inúmeras mulheres que estão se movimentando em um dos grupos no mundo inteiro, entre eles, mulheres que estão na vanguarda dos movimentos contra esses processos de municipalização em defesa do saneamento como um direito à cidade. A crise da Covid nos colocou sérias reflexões. Nós sabemos que, por exemplo, o acesso à água foi um dos grandes problemas nos assentamentos informais e para os trabalhadores informais. Então, eu queria finalizar dizendo que, à medida que a gente está se preparando, espero para num futuro próximo chegar a um cenário pós-Covid, que nunca foi tão importante assegurar o saneamento como serviço essencial, como um direito humano e como realização dos direitos à cidade, assim como a nova agenda urbana e os objetivos de desenvolvimento sustentável já expressaram. Muito obrigada pela oportunidade. Nossa Senhora, obrigada. Nós que agradecemos aqui a sua presença, a sua contribuição. De fato, um conteúdo muito robusto e a gente tem, sim, que se preocupar. Você trouxe essa expressão aqui, até tomei nota, temos que nos preocupar, porque está em curso no Brasil e em Minas Gerais, especificamente, uma política que intensifica e que acelera e que visa, sim, a privatização desse serviço. Vem numa lógica em que se apresenta de forma rasa para a nossa população de que, em dez anos, nós teremos todo o sistema de saneamento universalizado no Brasil e aqui no nosso Estado, nosso pretende diferente. E a gente tem bastante preocupação, porque nós sabemos que não é só uma intenção para que seja feita, de fato, a universalização, precisa de um planejamento, precisa de um compromisso político, social, precisa de um, todo um um arcabouço que não está posto ainda na nossa sociedade e não está no plano primeiro dos governos. Então, nós vamos falar daqui um pouquinho, e a sua fala aqui fica muito evidente, muito importante, a nossa preocupação tanto com o novo marco regulatório, a lei que foi aprovada em junho de 2020, foi sancionada em julho. O principal objetivo da legislação é, que se diz, é garantir que até em 2033, que 99% da população brasileira tenha acesso a água potável e 90% ao tratamento e a coleta do esgoto, mas a privatização não é o caminho, acho que a gente tem histórico, se a gente se debruçar sobre esses 1.400 processos que a senhora citou, nós vamos encontrar já alguns vícios e alguns caminhos pelos quais nós estamos percorrendo, aumentando cada vez mais o risco. O novo marco, ele também extingue os chamados contratos de programas firmados sem licitação entre os municípios, empresas estaduais de saneamento, a gente percebe também preocupação sobre isso. A partir da mudança, fica obrigatória a abertura de licitação, então, são vários processos, nós vamos ter uma das nossas componentes aqui da mesa que vai ajudar, nos ajudar a entender um pouco mais os impactos e a preocupação em relação ao marco regulatório. Mas eu queria destacar aqui também, Flávia, Flávia não, desculpe, Sônia, desse recorte importante do direito à cidade. Nós temos essa questão do direito à cidade de uma forma global, e a gente precisa de fato entender o saneamento do direito à água como fundamental para que seja garantido de fato o direito à cidade à nossa população. Nós não vamos falar aqui, quando falamos de direito à cidade, nós estamos falando só da questão do transporte, da saúde, da educação. Então, esse também é um marco aqui muito importante. Agenda 2030, não deixar ninguém para trás. Todas as vezes, Sônia, que a gente discute processos de privatização, nós sabemos que está em jogo uma questão importante com a questão econômica, o financeiro, a grana, o dinheiro. E, muitas vezes, infelizmente, a gente vê que não é a prioridade a entrega do serviço. Ela vem apresentada para a nossa população como uma garantia de entrega desse serviço, mas, na prática, o que a gente vê é, na verdade, uma limitação. Porque, quando a gente retira, ou quando a gente privatiza esse serviço, a gente retira de pauta, por exemplo, aquela lógica do sistema subsidiado, dos serviços, onde, muitas vezes, é interessante para o grande centro urbano ou para uma cidade melhor estruturada, e falta o recurso para aquela cidade menor estruturada. Em Minas Gerais, tem muitos municípios pequenos que não têm estrutura. Então, se não tiver o subsídio cruzado, a expressão adequada, a gente sabe que isso vai comprometer a entrega do serviço, especialmente para aqueles lugares menos favorecidos e com maiores dificuldades, sem renda, onde, muitas vezes, o município não tem a mesma condição. Então, nos chama muito a atenção e a sua fala também deixa bastante claro a pergunta que a senhora nos faz, gente. Onde está a voz da mulher? A voz dela na gestão, no planejamento, na implementação desta política pública? chamada aqui a nossa atenção para essa temática, eu queria destacar da preocupação que nós temos aqui enquanto comissão de dar voz, de dar vez a essas mulheres, de chamar atenção para impactos que são importantes nas nossas vidas. Muito obrigada, Vilsona, pela sua contribuição. Parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês vêm desenvolvendo num estudo articulado com outras realidades, Brasil, mas também mais de 60 países que estão sendo considerados nesses estudos, são todos muito importantes e eu espero, nós temos aqui a representação da Secretaria de Meio Ambiente também, da Arçai, espero que a gente possa aproveitar todo esse conhecimento acumulado e aplicar em políticas públicas de fato conectadas e atualizadas aqui no Estado de Minas Gerais. Eu vou convidar agora para uma fala a Maria Aparecida Silva, que é moradora do município de Chapada do Norte, ela é trabalhadora rural, é presidente da Associação Comunitária do Quilombo do Rocha e presidente do Sindicato Rural de Chapada do Norte. O município, Maria Aparecida, que pode falar com muita propriedade sobre essa questão da problemática do direito à água e também do saneamento, especialmente para as nossas comunidades quilombolas. Maria Aparecida, está conectada? Maria Aparecida, você consegue conectar o áudio do seu aplicativo? Eu não escuto. problema técnico aqui. Não? Maria Aparecida, eu vou sugerir que a senhora... Abriu? Então, um minuto. A gente aqui não consegue controlar para ela, não? Não? Maria Aparecida, tenta novamente, por favor. Enquanto a Cida vai se organizando, eu vou convidar aqui a Flávia Mourão, Parreira do Amaral, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, presidente da AAB Sessão Minas Gerais. E, Flávia, antes mesmo da sua fala, eu já quero te agradecer imensamente pela contribuição que você tem trazido e tem deixado aqui no Estado de Minas Gerais para esses nossos debates que são tão importantes, a questão do saneamento básico, do direito à água, a importância da engenharia nesses processos todos. Você que nos ajudou a prospectar esses contatos e essas profissionais tão qualificadas para o nosso debate aqui na Assembleia. pessoalmente, gente, eu devo aqui um agradecimento muito especial à Flávia, que tem, de forma muito generosa, mas muito compromissada com o nosso Estado, se dedicar do tempo a me orientar, a dialogar comigo sobre a especificidade dessa política pública tão importante. Então, Flávia, muito obrigada aqui pela sua generosidade, pelo seu compromisso também com Minas Gerais e com as nossas mulheres. Deputada Ana Paula, eu que agradeço o seu compromisso, não só com as mulheres, com o saneamento, com o Estado de Minas, essa sua grande responsabilidade com esse papel que você tem exercido nesse primeiro mandar seu, né? E é um prazer a gente estar junto, não que a gente consiga contribuir da forma como gostaria, né? Mas o que for necessário, a gente vai correndo atrás, né? E eu me sinto extremamente, assim, feliz de participar dessa mesa, tendo sido precedida, assim, por mulheres maravilhosas com colocações, assim, tão importantes a respeito da questão da desigualdade de gênero e saneamento, né? A Patrícia Borja, que eu já vim acompanhando há mais tempo, né? Já tive oportunidade de assistir a aula dela também e é uma grande referência, né? A Juliana Matos, que eu tive o prazer de conhecer agora, o Mousas, né? E me associei ao Mousas também. A Bárbara Silva, a gente tinha ouvido falar de nome, só a fama dela. A Sônia, que a gente acompanha na CTRS, né? Na Câmara Técnica de Resíduo e Sódio, o trabalho que ela vem feito também com os catadores, né? Também no Eagle, né? Uma grande referência, né? E aqui também poder contar com outros colegas do Rodrigo Polizzi, né? Que tem um trabalho de muito tempo na Arçai, que a gente respeita muito. Nosso colega também de Hades, né? A Juliana Oliveira, eu acho que eu não conheço ainda, mas a gente conhece o trabalho na Ciamat, eu respeito muito o trabalho coordenado pela Marília, né? E a Angélica, né? Minha colega aqui de sindicato, de CREA, né? Que é de Vídeo Fora também. E muito prazer também de poder estar aqui, espero poder ouvir a nossa Maria Aparecida, né? Que já foi do sindicato, não sei se ela ainda é do sindicato de preparadores rurais, né? Uma grande importância. Pois é, nós estamos aqui nessa audiência ouvindo falar dessa questão da desigualdade de gênero, do barco, do funcionamento, toda essa história que foi muito bem trazida por todos que me antecederam, né? E eu acho que a Sônia traz uma questão de importância, de grande importância, que é a questão da relação com o direito à cidade, né? E a gente vê que o grande desafio do acesso ao saneamento, ele passa por outras questões, né? Não é só o desejo de se fornecer o acesso ao saneamento, né? É o fato de que infraestrutura que pode ser disponibilizada. E nos grandes centros urbanos, região metropolitana de Belo Horizonte, isso, por exemplo, né? Isso está muito vinculado à forma de ocupação da cidade, ou à forma de exclusão da população. A gente vê que aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, os nossos locais de deficiência, tanto de infraestrutura ou de intermitência de fornecimento, seja de água ou de tratamento de esporto, estão relacionados à forma de ocupação, estão relacionados à forma de exclusão social, né? De como é que foram formadas as nossas periferias urbanas. E o nosso, outro grande desafio, são as nossas áreas rurais, os nossos distritos, ao longo de todo o estado, o nosso norte de Minas, que tem uma grande carência de infraestrutura, né? E aí, nós estamos falando, primeiro, e fala mais próximo, que é mais fácil da gente entender, a questão da água, né? Como é que a água com qualidade chega ou não chega. Depois, a questão do esgotamento sanitário, como é que a gente retira isso da casa, começa a garantir uma questão de saúde para as pessoas que moram ali e para o resto da comunidade. Depois, a questão dos resíduos sólidos, né? A gente viu que não só a questão de dar uma destinação adequada, mas a gente tem que lembrar que a mulher ocupa a maior parte dos trabalhadores envolvidos com o serviço de reciclagem de resíduos sólidos, né? E, muitas vezes, um trabalho que ainda é muito carente de condições adequadas de tanto de salubridade quanto da formação de rede para que esse material seja escoado. E também o quarto, a quarta perna, que eu costumo falar do saneamento, é a questão da drenagem. E aí, a gente tem que lembrar, né? Das nossas inundações, dos nossos deslizamentos em decorrente das ocupações de encostas e decorrente também da falta de oferta de uma estrutura adequada de drenagem urbana. Então, tudo isso conversa, tudo isso está articulado, né? E tudo isso depende de soluções conjuntas. E aí, nós estamos no momento decorrente da alteração do marco legal de saneamento aprovado no ano passado, né? Depois de muita discussão aprovada, então, pelo Congresso e que chega agora para os estados definirem as regionalizações, né? Agora, o que que isso tem a ver com o que que nós estamos conversando aqui? O que que isso tem a ver com o direito ao saneamento? Eu acho que nada, né? Eu acho que as propostas que estão sendo feitas, né? Elas visam, assim, organizar regiões para prestação de serviços, né? Regiões, muitas vezes, a gente já tem os municípios que prestam adequadamente dos serviços de saneamento ou que a própria companhia estadual preste serviço do qualificado, mas para que essas regiões, elas possam ter uma rentabilidade financeira e econômica, é preciso destruir isso que foi feito, quer dizer, fazer um processo de solicitação do conjunto, né? Então, nós já temos problemas demais e temos que agora conversar com esse outro problema, né? Então, nós estamos vivendo um período ainda de muita insegurança com relação ao que que virá, né? E se o que que virá vai ter condições de dar resposta a essas carências que existem, né? Porque vai ser muito fácil distribuir aquilo que é rentável, mas como é que nós vamos atingir exatamente essa população que não tem como a infraestrutura chegar porque são áreas de ocupação subnormal, não tem como você instalar um interceptor de esgoto porque é uma área com irregularidade, você tem grandes distâncias a serem vencidas, né? Então, como é que se dá uma resposta a isso tudo, né? E aí a gente pensa, nas regiões propostas, eu queria até provocar, aproveitar a Maria Angélica que está aqui, né? Se o juiz de fora não participa da região que ela está inserida, né? Se o juiz de fora se repusa a inserir nessa região que está dentro do projeto de lei, o que que acontece com a rentabilidade econômica e financeira do resto da região, né? Se aqui na nossa região Belo Horizonte se recusa a participar e vai buscar e prova que tem capacidade de dar para estar serviço ao outro, região metropolitana é um pouco diferente, mas se acontecesse isso, o que que acontece com o reino, né? Então, a gente tem outras questões que estão sendo colocadas, né? E que eu acho que nós não temos respostas ainda, né? Então, aos problemas antigos de saneamento que nós já temos estão sendo somados outros que dizem respeito a essa prestação de serviço, né? E, né? Vamos ver se a gente consegue avançar nessa discussão. Então, obrigada pela oportunidade aqui e continuamos aí nessas conversas. Obrigada, Flávia. São várias discussões que a gente tem aqui mesmo na Assembleia, a Frente Parlamentar em Defesa do Saneamento Básico da Saúde Pública, nós estamos coordenando esse trabalho e a Casa tem feito muitos debates, Flávia, acerca da questão do marco regulatório, do projeto 2.884 de 2021, que trata da regionalização do saneamento básico aqui no Estado. A gente tem chamado muita atenção e se preocupado bastante com como que isso vai, de fato, afetar a vida das pessoas aqui no Estado de Minas Gerais ou como que isso vai resolver um problema que é um problema histórico, mas que é um problema também que tem a ver com a questão de estruturação, como você bem disse aqui, como resolver, como buscar resposta para esses municípios melhor estruturados que, de repente, manifestam a vontade de não estarem inseridos nesse processo de regionalização. Então, são muitas preocupações que nós temos, mas que eu queria destacar aqui que o que a gente tem escutado muito, Flávio, que tem sido muito preocupante para a gente, é que, às vezes, criam-se projetos, fazem-se grandes debates, como foi mesmo o marco regulatório, debateu-se muito, aprovou-se um projeto que, na prática, a gente ainda não consegue mensurar a efetividade, como que, de fato, vai garantir o direito ao saneamento e à água para a nossa população. Nós estamos recebendo aqui algumas manifestações de participantes. Eu queria ler aqui a participação do Ricardo, cidadão Ramos. Ele faz uma colocação que achei bastante válida a gente registrar. Absurdo o atraso do Estado brasileiro em promover políticas públicas que equacione os vergonhosos números referentes ao saneamento básico em nosso país. Parabéns pelo tema urgente. Somente atores políticos corajosos e com espírito humanitário têm coragem de compor essa pauta tão carregada de preconceitos alimentados por uma elite política que investe majoritariamente na aparência e deixa políticas essenciais dessa natureza fora dos planos do governo. E aí, Ricardo, registrar. Também não adianta estar no papel, tem que estar na efetiva ou na verdadeira vontade de fazer acontecer. Porque no papel cabe muita coisa, não é, gente? Cabe belos planos, cabe sinalização, cabe em gráficos, números, lidos de frente para trás, de trás para frente, mas o que importa e o que impacta de verdade é como que tudo isso chega na vida das pessoas. E essa é a nossa preocupação aqui na comissão. Quero também aqui agradecer a participação da Maria Aparecida de Campos. Ela está parabenizando aqui pelo debate, obrigada pelas informações, cumprimentando a deputada Ana Paula, obrigada, Aparecida. E falando aqui, ressaltando a importância dos projetos que o nosso mandato tem apresentado aqui na Assembleia, que tem uma conexão direta com o que impacta na vida da nossa população. Então, Flávia, muito obrigada. Nós vamos agora escutar a Cida, que, com certeza, a Cida vai falar um pouquinho para a gente dessa experiência dela aí, enxapada do norte, como que isso tudo se transforma em prática, não é, Cida? Como que chega de verdade na vida da nossa população. Vamos ver se a Cida conseguiu se conectar aí. Cida. Não? Não? Parece que estamos novamente com problema com a Cida. Enquanto isso, nós vamos convidar agora a Maria Angélica Arantes de Aguiar Abreu, ela é engenheira civil. A Maria Angélica compõe o GT de saneamento do CREA, um GT que foi recém lançado aqui no CREA Minas Gerais. Inclusive, estive presente no lançamento do CREA, estive semana passada numa visita ao GT para compreender um pouco melhor como foram os avanços desde o lançamento do GT até o momento. o GT foi inicialmente motivado muito por esse debate do novo marco regulatório, dessa questão da regionalização do serviço aqui no Estado de Minas Gerais. A gente escutou, nós já escutamos vários engenheiros, engenheiras, representantes do Estado que tiveram presente também no lançamento do GT. e a gente queria, Maria Angélica, abrir esse espaço aqui para que você pudesse compartilhar conosco o trabalho que o CREA vem desenvolvendo nesse GT, algumas percepções que vocês avançaram tanto do projeto de regionalização quanto dos impactos também do marco regulatório, especialmente aqui com recorte na nossa população mineira sobre as nossas mulheres. Boa tarde, cumprimento aí a nossa querida deputada Ana Paula Siqueira, a pessoa da qual a gente cumprimenta os demais componentes da mesa e gostaria de cumprimentar aqui minha colega do sindicato, a Flávia Mourão, cumprimentando assim as demais convidadas e convidado o Rodrigo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da deputada por fazer parte desta audiência e parabenizá-la pela iniciativa de trazer a debate um assunto de tamanha relevância para a nossa sociedade. Bem, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais é preocupado com a questão dessa lei, desse novo marco regulatório do saneamento, ele criou um grupo de trabalho sabendo que isso aí impactaria a sociedade aos gestores públicos e aos profissionais e empresas vinculadas ao sistema confiacreia mútua. Então, o objetivo deste grupo, como a Ana Paula já falou, é discutir e elaborar materiais, materiais técnicos, subsídios técnicos para qualificar, tanto os gestores públicos como os profissionais e as empresas vinculadas ao sistema da área tecnológica. Sabemos que a engenharia ela está presente aí nos quatro eixos da prestação desses serviços públicos, seja aí no abastecimento, no esgotamento sanitário, nos manejos, nos resíduos sólidos e nas drenagens. Então, o grupo, ele teve como ação, o foco dele no primeiro semestre foi voltado mais para o poder público. Então, nós discutimos e debatemos a lei, ouvimos os especialistas da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, também ouvimos a SAI, representantes da SAI, fizemos, participamos de várias conferências, fizemos, realizamos algumas palestras, participamos também em debates, em audiências públicas, todas voltadas para esse assunto, para que o grupo pudesse elaborar materiais para auxiliar os gestores. Então, no primeiro semestre, nós contribuímos com artigos públicos, artigos técnicos para a publicação da revista Vértice Técnica Especial Saneamento. Essa edição da revista Vértice, ela aborda os desafios do saneamento básico e as perspectivas da universalização do acesso à água potável, ao tratamento e coleta de esgoto, limpeza urbana, drenagem, tendo como foco apoiar o poder público. Essa revista já se encontra disponibilizada no site do CREA Minas. E para o nosso segundo semestre, o foco está sendo mais a capacitação para os profissionais e empresas. E nós estamos, então, elaborando uma cartilha orientativa. E o final das ações do grupo para o ano de 2021 será um evento que estamos programando em parceria com a Associação Mineira de Municípios para, sim, estar apresentando o produto desse grupo de trabalho. Então, esse é o foco e o que o grupo fez durante esse ano. Bem, além do grupo de ter saneamento, como conselheira da Câmara de Especialidade em Engenharia Civil, eu também faço parte do grupo de trabalho em Engenharia Pública. E esse grupo, ele tem como objetivo levantar demandas, gargalos em alguns municípios e elaborar materiais também para auxiliar os gestores públicos. Então, nós fizemos uma visita técnica, o município escolhido esse ano foi o município de Itabirito, nós estivemos presentes dois dias na cidade, tivemos uma reunião com o secretário de obras do município e fizemos uma visita para levantar esses gargalos da cidade. E constatamos a primeira vista foi a questão da mobilidade, sinalização e a questão de drenagem. Então, esse projeto ainda está em curso, ainda vão ser ouvidos outras pessoas profissionais da região e a comunidade, para assim levantar toda a demanda, fazer o diagnóstico, elaborar um plano de ação e entregar esse plano para o município. É assim que o CREA tem contribuído com a sociedade, podendo auxiliar tecnicamente os gestores públicos e com isso também valoriza os profissionais, porque são as atividades da engenharia. Então, valoriza os profissionais quando o CREA toma essas ações. E, além do grupo também de saneamento, eu faço parte do programa Mulher, do sistema Confia CREA Mútua. E o objetivo do programa hoje é atender a ODS 05 da Agenda 2030 na questão da equidade de gêneros. Então, o nosso objetivo para este ano é levantar onde estão essas profissionais, as profissionais da área técnica, se elas estão exercendo a profissão, em quais modalidades há o maior número de profissionais, e trazer essas profissionais para o sistema Confia CREA. Aumentar a participação dessas profissionais nas entidades de classe, nos sindicatos, nas comissões, para que elas possam realmente desenvolver as suas atividades e contribuir com a sociedade. e o outro foco também é fortalecer e ampliar a participação dessas mulheres na vida política, aumentar essa participação aí nas câmaras municipais, estaduais e federais. Então, esse é o foco do programa Mulher, trazer as nossas profissionais mais atuantes, mais participativas em toda a vida social e política. Tá certo? E eu queria aqui encerrar a minha fala dizendo que o presidente do CREA Minas ficou muito feliz com essa nossa participação aqui, agradecer mais uma vez aí a Ana Paula e dizer para a Ana Paula que o conselho está sempre de portas abertas, que é uma parceria positiva que tem dado resultado a parceria da deputada com o Conselho de Engenharia de Minas Gerais. Eu já tive a oportunidade de participar de vários eventos que ela esteve presente e ele coloca mais uma vez o conselho à dispulsão de todos os debates uma vez que nós temos lá oito câmaras modalidades distintas, comissões, grupos de trabalho e também agora o programa Mulher. Então, será sempre um prazer tê-la conosco e nós também podemos sempre estar contribuindo o que vocês precisarem. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Muito obrigada, Maria Angélica Arantes de Aguiar Abreu. É um prazer imenso recebê-la aqui representando o GT de Saneamento e quero que na sua pessoa agradecer também e cumprimentar o Victor, que está coordenando o trabalho do GT, pedir para que você leve aqui o nosso abraço a todos e todas do CREA, especialmente ao presidente Lúcio. E a gente tem, de fato, Maria Angélica, travado em vários debates e até tendo a oportunidade de celebrar vitórias como o encerramento da PEC 108, que vinha num crescente ataque às profissões brasileiras, não só ao CREA, a todos os conselhos profissionais. E a gente teve a oportunidade de ter também no CREA uma parceria fundamental e decisiva para que pudéssemos, enfim, encerrar esse debate da PEC 108, que era um grande atraso no Brasil no que diz respeito à segurança e à garantia das profissões todas. Então, a gente tem também no CREA uma parceria que vai para além apenas da engenharia, da engenharia, de todas as profissões que estão lá dentro, mas um compromisso também em busca do desenvolvimento que impacta em toda a nossa sociedade. Então, quero muito agradecer, é importante o esclarecimento sobre o trabalho que o GT vem desenvolvendo. Esse debate aqui na Assembleia do projeto, ele ainda vai acontecer, ele está acontecendo, mas o projeto ainda vai ser aprofundado, debatido, e o GT, como todas as outras colaborações que estão sendo trazidas aqui nessa nossa audiência, serão utilizados para a gente poder apresentar propostas que possam, de fato, fazer com que o saneamento básico e o direito à água aconteçam para a nossa população. eu quero muito te agradecer. Ana Paula, só uma palavra que eu esqueci, é conclamar aos colegas, todos que estão aqui participando, para no momento que a gente for fazer esse evento em parceria com a ANM, que todos vocês possam estar conosco lá na entrega desse material, para vocês também divulgarem todos os setores aqui representados. Joia, Maria Angélica. Obrigada. Eu vou agora convidar para o seu pronunciamento o Rodrigo Bicalho, que está aqui representando, na verdade, o Antônio Claré, que é diretor-geral da Arçai, para que possa falar um pouco para a gente, na perspectiva da Arçai, sobre essa preocupação toda da garantia mesmo do saneamento básico, do direito à água. eu queria só antes, Rodrigo, te passar a palavra, manifestar aqui todas as nossas preocupações, inquietações. Nós, aqui na Assembleia, temos recebido muitas reclamações, muitas queixas em relação à questão da tarifa de água e esgoto, que a partir do mês de agosto ficou mais cara aqui no Estado, que também tem um impacto sério na vida da nossa população, porque, se as pessoas não tiverem como pagar, inclusive, os que são impactados, que deveriam ter garantia da tarifa social, estão sendo muito impactados com o aumento da água. A gente podia aproveitar aqui essa nossa oportunidade para falar um pouco, já deixando claro aqui que a nossa defesa é para que toda a nossa população tenha, sim, uma água que seja possível ser paga, que o valor seja valor justo e, principalmente, que o serviço seja sendo um serviço prestado. Inclusive, nós também recebemos aqui notícias e acompanhamos aqui a própria movimentação da Defensoria Pública acionando a Justiça contra essa cobrança unificada da taxa de esgoto em Minas Gerais, sendo considerado, inclusive, uma retirada de direito, uma ameaça para a nossa população. Então, eu gostaria de aproveitar aqui nessa oportunidade e pedir para que fosse trazido também essa perspectiva, o saneamento básico como direito universal, direito de todos, a água como direito, não como mercadoria, e essa questão dessas tarifas e o impacto com a questão da regionalização. Boa tarde a todos, inicialmente. Agradecer... a Paula Siqueira pelo convite, para nós é um grande palmeite, a parte de inclusão, na parte das mulheres, muito bem, já citadas por todas presentes aqui. Então, primeiramente, também agradecer o convite novamente e cumprimentar nossas colegas de mesa, muito bem acompanhado por todas as mulheres. É um prazer para mim estar dividindo essa mesa aqui, muita responsabilidade também por estar podendo dividir essa mesa com tantas representantes mulheres do setor e trazendo depoimentos muito importantes reflexões acerca do tema. Então, cumprimentar a Juliana, que trouxe uma questão bem interessante sobre a capacidade de pagamento, questão das áreas rurais também que foi comentada, a professora Patrícia destacando a importância do saneamento, daquela imagem também das mulheres na crise hídrica, achei fantástico também, que mostra muito uma situação, uma realidade, que é vivenciada, foi bem interessante também. A Bárbara Silva trouxe um apontamento também que eu achei, até anotei aqui para uma discussão futura, a questão do déficit no saneamento que todos nós já conhecemos e também essa relação do gênero com o saneamento. Então, concordo, conforme foi dito também, precisamos avançar nessa discussão, avançar nessa questão que ainda vejo como muito pouco discutida. tanto no âmbito do saneamento como na parte da regulação também, essa questão de gênero e saneamento, achei uma colocação interessante também. A Sônia também diz que trouxe as preocupações e a questão dos trabalhadores informais. A Flávia, a grande Flávia, minha colega de Aves, prazer revê-la e fazer um trabalho bem interessante na Aves agora como presidente, parabenizá-la pela condução, prazer dividir com você essa mesa aqui também. Bom, então... Pois é, gente, nós estamos aqui repercutindo até no momento aqui da fala da Açai, nós mulheres aqui ficamos prejudicadas aqui com essa conexão. Rodrigo, nós estamos com probleminha de conexão aqui, não estamos te ouvindo bem. Sobretudo, vamos dando sequência aqui. agora ele travou. Vamos restabelecer aqui, gente, a Açai, nós precisamos de ouvi-los, né? Voltamos? Voltamos, Rodrigo, vamos lá. Não sobe não, Rodrigo, nós precisamos desses esclarecimentos aqui. Não, exatamente, eu estou aqui no meio dos esclarecimentos, peço desculpa, minha conexão não está muito boa, mas vamos dando sequência. Então, a pauta principal, né, não sei onde que eu fui cortado, né, mas, cumprimentando todos os colegas da mesa, nossa pauta principal é falar sobre o marco do saneamento, o impacto, né, nessas classes, né? Então, hoje, como todos nós sabemos, né, com a questão do novo marco, a ANA vai trazer essa, instituir essas diretrizes do setor, então, é uma questão que ainda carece de muitas definições, né, a Açai, como uma agência reguladora, vem acompanhando e participando de todas as discussões no âmbito da ANA, junto com a BAR também, que é uma associação brasileira das agências de regulação. Então, obviamente, ainda estamos num momento de ainda indefinição, né, muitas questões a serem definidas, metodologias, as normas de referência que ainda, né, temos muitas normas a serem definidas, então, temos muito que avançar mesmo, né, e as preocupações são reais, né, estamos num momento ainda de definições. Então, a própria questão da regionalização, né, que está em pauta agora, né, o projeto está em pauta na Assembleia para discussão, mas o marco também traz umas questões interessantes, né, bons aspectos que a gente tem que destacar, né, primeiramente a questão da regulação, né, porque hoje o marco estipula que a regulação é obrigatória para qualquer modelagem. Então, hoje, né, vários municípios mineiros, a grande maioria, não tem nenhum tipo de regulação, né, não tem nenhum ente que faça aquela fiscalização, aquela normatização do serviço. Então, isso é uma preocupação e vejo eu até que talvez um dos motivos que talvez não avançamos também, né, não tem um órgão regulador, não tinha esse ente estabelecido para olhar para a prestação do serviço e cobrar, né, o cumprimento dos, seja dos contratos, das obrigações estabelecidas. Então, vejo inicialmente esse ponto do novo marco, a questão da regulação, que é um ponto importante, né, para a gente destacar, né, um ponto diferente que talvez possa contribuir para o avanço no setor. Então, entendemos que, além de avançar na universalização do acesso, que é o objetivo de todos, principalmente para aquelas classes, né, menos favorecidas, temos que avançar também na regulação, né, não conseguiremos avançar no acesso, na universalização, se não avançarmos também na regulação, aquela regulação que possa cumprir os normatícios que forem estabelecidos pela ANA, a ANA, ela não vai fazer o papel fiscalizador, então as agências vão ter, continuado tendo um papel fundamental, né, seja na aplicação dos normativos, né, até mesmo no aprimoramento e também na condução, né, na fiscalização dos contratos, fiscalização daquelas obrigações que forem estabelecidas, né, então temos aqui dois pontos interessantes sobre essa questão, né, que o novo marco, ele manteve, né, então, inicialmente que aquela sustentabilidade assegurada por meio da cobrança, agora, caso necessário, serão implementados subsídios, então isso, o novo marco manteve, isso da lei 11.445, né, que foi o primeiro marco estabelecido, e esse novo marco mantém a questão da possibilidade de criação de subsídios e também a questão da consideração da capacidade de pagamento, né, com isso, ela possibilita aos reguladores delas instituírem normativos, resoluções, para garantir essa concessão de subsídios, principalmente às populações, usuários de baixa renda, então, a Arçai, por meio da nova, da resolução, deixa eu pegar o número certinho, da resolução 150, ela estabeleceu hoje, porque antes a tarifa social era uma, era instituída a cada revisão tarifária, e hoje, por meio de uma resolução estabelecida pela Arçai, Arçai 150 2021, ela já estabelece os critérios para aplicação da tarifa da tarifa social pelos prestadores regulados, com isso, a gente busca exatamente beneficiar os usuários de baixa renda, são aqueles que, primeiramente, como já foi bem dito aqui, são aqueles que sentem a maior falta do saneamento básico, e com a implantação da tarifa social por meio de resolução, ou seja, agora ela será permanente, atuar exatamente no sentido de que essa população de baixa renda, ela tivesse acesso a tarifas mais módicas, que por aventura não, que eles pudessem ter possibilidade de pagamento, então destacando inicialmente essa questão da tarifa social, um outro ponto importante da tarifa social também, que a lei estadual 23.070, ela colocou agora a obrigação para os prestadores de fazerem o cadastramento dos usuários, então os usuários hoje, eles não necessitam de fazer esse cadastramento, automaticamente os prestadores já fazem esse cadastramento, basta estar inscrito no Cade Único, ser uma unidade residencial, e também tem renda mensal por pessoa, para a família, até meio esse salário mínimo, então a gente sempre gosta de pautar e destacar a questão da tarifa social instituída pela agência que busca exatamente proteger essa classe de baixa renda, obviamente a gente não tem, por isso que eu até destaquei a questão do gênero, do diferenciamento das mulheres e de homens inseridos nessa no Cade Único, mas vejo como uma possibilidade, uma questão que eu até já notei aqui para discussões futuras, como podemos identificar essa categoria e trazer algum benefício adicional que possibilite inserir essas pessoas com a possibilidade de pagamento e ter um acesso ao saneamento de qualidade com quantidade e continuidade, então essa questão da tarifa social é importante a gente destacar. Quanto a questão da tarifa mais cara, então a gente até esclarecendo a tarifa, o efeito médio quando a gente fala da tarifa mais cara, bom, a SAI estipulou essa questão do esgoto, da unificação da tarifa de esgoto e também essa alteração que gerou alguns questionamentos. a tarifa média da aplicação na revisão tarifária foi negativa, se a gente pegar todas as classes, todas as categorias inseridas, ela foi menos 1,50, ou seja, num período de inflação, na casa de 10%, a tarifa média foi redução, então isso é importante a gente destacar porque quando fala que a tarifa foi encarecida, na verdade a tarifa média ela foi reduzida para alguma classe, principalmente aqueles que estão com coleta de esgoto, realmente teve um aumento, isso teve um aumento e já era esperado porque a metodologia estabelecia isso, porque unificamos a tarifa de esgoto, anteriormente quando criamos a tarifa de coleta que era uma tarifa coleta e uma tarifa diferenciada para coleta e tratamento, a gente não tinha essa visão, não tinha as metas estabelecidas pelo novo marco, então hoje o novo marco estabelece metas para ampliação dos serviços e metas até curtas então se a gente for pensar que 2033 para alcançar os objetivos e casos os estudos de viabilidade apontem uma necessidade de se ampliar mais sete anos chegar a 2040 então as metas estabelecidas pelo novo marco são muito desafiadoras então entendemos que no momento essa diferenciação não fazia mais sentido porque ela foi pensada no passado como a forma do prestador poder investir mais em tratamento de esgoto o que geralmente não ocorreu na prática não ocorreu de fato não tivemos um avanço no tratamento de esgoto os dados estão aí e não avançamos exatamente porque no início a gente tinha uma coleta com preço relativamente alto a coleta foi reduzindo o tratamento aumentando mas não não percebemos resultados diretos no aumento do tratamento de esgoto então com a de vindo do novo marco e as metas estabelecidas e entendendo com os estudos que foram feitos pelas áreas técnicas que atualmente a coleta de esgoto estava atualmente não na revisão passada a coleta de esgoto estava muito subsidiada porque ela chegou a 25% então teríamos que aumentar de qualquer forma a coleta de esgoto nessa revisão algo a cerca de 64% alguma coisa assim então entendemos por bem que seria um momento ideal para fazer essa migração de uma tarifa de coleta essa diferenciação de coleta e tratamento para uma tarifa única obviamente as metodologias tem seus prós e contras entendemos que alguma parte da população foi prejudicada mas a grande maioria da população cerca de 85% da população teve redução de tarifa então obviamente temos que perceber esses reflexos e agora que vamos entender melhor alguns reflexos e algumas faixas de população mas é importante destacar que o efeito tarifário médio para a maioria das pessoas 85% das pessoas foi a redução de tarifa num período com inflação então isso é importante destacar mas obviamente estamos acompanhando preocupados obviamente com as questões em relação a a a defensoria pública se manifestar né vamos tratar dentro do 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 onde fizemos discussões por mais de três anos sobre essa metodologia várias audiências públicas convites para vários entes anteriormente às audiências públicas fizemos reuniões técnicas com grupos técnicos específicos de cada área e tentando e obviamente o objetivo é aprimorar e garantir o acesso com modicidade tarifária mas temos que perceber como vai ser o o desenvolvimento dessa metodologia estamos abertos a estar discutindo principalmente a questão das classes mais vulneráveis nessa questão das mulheres tentar identificar essa categoria mais especificamente direcionar políticas públicas no caso nosso seriam metodologias estabelecidas para garantir o acesso bom por hora seria isso não quero me alongar também porque o assunto é muito amplo muitas questões envolvidas mas estamos à disposição para ir acompanhando e participar ainda de outras questões obrigado Rodrigo nós agradecemos aqui a sua presença é a presença né da SAI na audiência eu vou passar a palavra aqui a deputada Ione Pinheiro que está aqui conosco também é membro da comissão em defesa dos direitos da mulher mas Rodrigo vou chamar a atenção aqui para a nossa preocupação em relação à questão da tarifa né da tarifa social dos impactos né como assim está sendo feito um um equilíbrio ou há uma maneira justa de garantir né essa tarifa com o aumento que está sendo feito e já sabidamente sem conseguir cumprir aí a finalidade da prestação desse serviço então eu vou passar a palavra aqui a deputada Ione mas ficamos aqui realmente preocupados um pouco com esse entendimento de que há algum tipo de justiça sendo feita com o aumento dessa tarifa boa tarde presidenta boa tarde a todas boa tarde a todos primeiramente gostaria de parabenizá-la né por por essa audiência eu acho que é um assunto hoje que tem que ser mais discutido nesta casa porque tem grande impacto na vida de todos nós sabemos que a maioria dos lares são sustentados por mulheres né sabemos também gente todas nós queremos sim levar saneamento a todos melhor a qualidade de vida ausência de doenças com água tratada menor volume de doenças mas o pagamento dessas tarifas aí quando eu escuto que hoje o Rodrigo como diretor da Açaí falando o tempo inteiro em proteger ajudar os de baixa renda olha Rodrigo você vai me desculpar a Açaí não tem cumprido o seu papel a Açaí deveria estar protegendo sim os usuários de baixa renda mas a partir do momento que ela teve a coragem de publicar uma condição a 154 aonde quem está pagando mais caro são os mais pobres os menos favorecidos vocês hora nenhuma olharam para os menos favorecidos a Açaí não vem cumprindo o seu papel vi aqui a sua preocupação com a Ana quem vai fiscalizar e a Açaí eu nunca vi compadre ficar fiscalizando compadre que aqui em Minas Gerais está sim a Açaí fingindo que está fiscalizando a Capasa olha Rodrigo nós vamos fechar esse ano praticamente a Capasa com lucro de quase um bilhão olha o investimento que a Capasa tem feito nenhum praticamente isso é uma vergonha Rodrigo Rodrigo vou tornar de falar aqui é um absurdo o que a Capasa tem feito com o povo mineiro olha os municípios já passaram há tanto tempo vários municípios como Sarzeiro como minha querida Ibirité já o serviço de esgotamento para a Capasa até hoje a Capasa não cumpriu eu gostaria de saber se na fiscalização vocês emitiram multa para a Capasa a Capasa que deveria estar pagando hoje multa para cada usuário Rodrigo que culpa que tem o povo que não tem lá tratamento de esgoto hoje ele está sendo penalizado a Açaí aumentou a tarifa desse povo Rodrigo eu não posso aceitar isso e como também hoje como a falta de respeito muito grande com todas nós mulheres com essa casa que é a casa do povo a omissão da Capasa a Capasa deveria estar aqui hoje como é que nós vamos falar de água de esgoto de um marco regulatório com a ausência da Capasa aqui só uma falta de respeito com essa comissão com todos nós deputados nós não podemos aceitar isso mais não chega acho que a Capasa já passou todos os limites dela todo quase um bilhão vai fechar as projeções são essas porque cada trimestre é duzentos e tantos bilhões só fazendo a divisão dos dividendos mas ajudar o povo é nada olhar para o lado do cidadão do menos favorecido é nada ainda todo mundo a partir de agosto fomos ainda presenteados com aumento da conta para os menos favorecidos por um erro da Capasa que não cumpre as suas obrigações e cadê a Arçai para multar? cadê a Arçai para cobrar da Capasa? Arçai que deveria estar pagando para o povo mineiro é isso que deveria estar acontecendo é a Capasa é a Arçai mandar a Capasa pagar aí fica aqui Rodrigo você vir aqui falar comigo dessa resolução 150 barra 2 mil de tarifa social que beneficia usuários de baixa renda me põe Rodrigo você está de brincadeira com todos nós a única coisa que a Arçai não fez é olhar para os menos favorecidos a Arçai não olhou para os menos favorecidos aqueles que precisam Rodrigo então eu peço a você Rodrigo eu acho que olha já fiz a denúncia no Ministério Público o Ministério Público recomendou que a Capasa suspendesse essa cobrança mas até hoje não aconteceu nada hoje vocês têm que pôr a mão na consciência a Arçai foi constituída por essa casa mas essa casa também tem o poder de desconstituir hoje está na hora da própria casa abraçar essa causa olha entrei sim com o projeto aqui nesta casa pedindo a criação de uma comissão especial para nós começarmos a olharmos esses casos de saneamento entramos com o processo aqui nessa casa também uma emenda hoje a Capasa demora até 48 horas 60 horas para resolver um problema de arrebentar uma água na casa do cidadão isso é um absurdo com o lucro desse atendimento péssimo sem atendimento hoje a Capasa não tem o menor respeito com o povo isso é que acontece Rodrigo então quando eu vejo que hoje você vem aqui hoje defender a Capasa falar que hoje a Arçai tem uma preocupação com o menos favorecido não deu mas você está o tempo inteiro defendendo aqui o que a preocupação da hoje da Arçai é com o menos favorecido e não é não tem preocupação nenhuma a partir do momento que ela teve coragem de fazer aquela resolução e teve tempo e tem tempo para voltar atrás a 154 ela não olhou nenhum o lado do menos favorecido então hoje Rodrigo quero pedir a você que leve na Arçai que leve na Copasa vamos pensar vamos começar pensar no povo naquele que mais precisa mesmo você está preocupado aqui na questão né dos subsídios como é que vai ser com esse marco regulatório ó Rodrigo olha nós aqui estamos aqui na casa nós vamos ser representantes do povo nós vamos entrar sim nós queremos sim como já protocolei hoje também estou pedindo aí com a conta hoje o esgoto não pode passar 50% do tratamento da água nós temos que pedir hoje é isenção com esse lucro bilionário bilionário da Copasa 200 e tantos milhões por trimestre nós temos que pedir a isenção de todos aqueles que recebem o Bolsa Família nós temos que pedir isenção para aquelas pessoas que são pobres e que tem alguém doente com doença grave na família isso nós temos que fazer aí sim vai estar fazendo alguma coisa social que até hoje não fez nada não até hoje a Copasa só está explorando o povo e explorando é muito porque quando a gente fala é só lucro mas trabalhar mesmo não para investir nada Rodrigo então a minha decepção é muito grande eu espero que nos próximos dias a Copasa a Arçai pense pense um pouquinho no povo mineiro no povo que realmente precisa obrigado presidente obrigada deputada Ione Rodrigo é um momentinho nós vamos te passar novamente a palavra mas eu quero reafirmar aqui algumas das colocações aqui da deputada Ione principalmente a nossa preocupação com a população mais vulnerável essa que está sim penalizada com o aumento dessa tarifa e trazer também aqui para aqueles que estão nos acompanhando aquelas que estão acompanhando esse debate talvez pela primeira vez ou sem tanta profundidade os recursos o esse recurso que a Copasa arrecada e que ela divide com seus acionistas deveria deputada Ione está sendo reinvestida na empresa para que ela possa sim garantir a sua finalidade porque o que acontece hoje é que ela é uma empresa altamente lucrativa para o Estado mas ela não reaplica e aí há uma falsa compreensão da nossa população de que o problema é a empresa não o problema não é a empresa o problema é a gestão é o compromisso com a nossa população é a entrega daquele serviço que está direcionado para ser executado por ela e eu quero chamar atenção aqui de todas as deputadas os deputados do governo do Estado de Minas Gerais de todas e todas que estão nos acompanhando infelizmente o não esclarecimento e a não compreensão da nossa população sobre as contas públicas ou sobre uma empresa pública leva ao falso entendimento da necessidade da privatização como bem colocou aqui diversas das nossas estudiosas das nossas profissionais que estão compondo aqui essa mesa esse debate da privatização ele vem disfarçado de uma necessidade no caso específico da Copasa eu reafirmo aqui a necessidade é o compromisso com a nossa população é o compromisso com a entrega do serviço que ela assume e ela tem condições de fazer porque ela é uma empresa superavitária no nosso Estado ela tem um rendimento ela arrecada o suficiente para reinvestir e para garantir o saneamento básico e a água em todos os municípios aqui mineiros eu quero aproveitar essa nossa oportunidade já te passo a palavra deputada para deixar bem claro que esse debate da privatização da Copasa ele vem sendo disfarçado para a nossa população como uma incapacidade da empresa e não é é uma das empresas que mais arrecada o nosso Estado porém não reinveste na população Ana Paula Presidenta isso mesmo que você falou só completando com o marco é claro que atrai novos investimentos e também incentiva a privatização mas você acredita hoje eu não sei se o povo mineiro sabe 25% de acionistas da Copasa já são estrangeiros já são estrangeiros gente não é mais daqui não já são estrangeiros é isso que nós não podemos aceitar muito obrigada deputada Ione Rodrigo antes das suas considerações vamos ouvir aqui a Maria Aparecida Silva que está aqui tentando conectar conseguiu estabelecer a conexão e aí vamos ouvi-la e na sequência a gente devolve a palavra Sida 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 não oh meu Deus bom gente acho que continuamos aqui com infelizmente com o probleminha de conexão da Sida mas vou passar a palavra nós vamos ouvir logo na sequência a Juliana que está aqui representando a Marília Carvalho secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável antes Juliana de passar a palavra vou devolver aqui ao Rodrigo que quer fazer algum esclarecimento e a gente pode na sequência a gente passa a palavra para que você traga aqui a luz das colocações aqui a percepção e os trabalhos que vem sendo feito pela Secretaria de Meio Ambiente Maria Aparecida você está conosco um momentinho Rodrigo ela está com a mãozinha levantada aqui gente abre o microfone Sida Sida você vai receber uma mensagem aí para você abrir o áudio você tem que clicar para ele poder conectar Rodrigo pode ir usando a palavra enquanto a Sida vai se organizando aqui obrigado deputada só alguns esclarecimentos a deputada Ione fez alguns comentários citando a Arçai então respeito os comentários mas discordo porque o que acontece quando é falado que a Arçai não fiscaliza a Copasa então temos exemplos recentes de uma fiscalização efetiva da Arçai se está no noticiário acompanhando o dia a dia a Arçai determinou devoluções de mais de 500 milhões de reais de cobranças que foram feitas indevidamente foram cobrados serviços de tratamento de esgoto quando que por motivo algum motivo qualquer ela coleta de esgoto então a Arçai determinou neste ano de 2021 mais de 500 milhões de devoluções de 500 milhões de reais de devoluções de valores cobrados indevidamente então isso é uma prova que a Arçai vem cumprindo seu papel fiscalizatório obviamente a Arçai não tem o poder e não tem o gerenciamento de obrigar que esse lucro seja revertido então temos que buscar uma forma de fazer isso pela regulação não há lei não há nenhum instrumento capaz de reverter isso concordamos que não é não é não é não é não é não é prudente não é ideal haja visto que temos um déficit enorme no estado principalmente na questão de esgotamento sanitário então a Arçai por meio por meio das leis e das resoluções instituídas vem cumprindo seu papel fiscalizatório como as as próprias devoluções vem demonstrando isso né e também discordo quando é comentado em relação a resolução 154 obviamente foi instituído um benefício de tarifa social e esse benefício é válido né e a gente busca ampliar esse benefício para um maior número de pessoas importantes poderia ser ter sido feito de uma melhor forma sempre há formas melhores de fazer e a gente sempre está aberto ao diálogo de poder entender melhor de poder olhar para várias categorias né uma categoria que a gente ficou muito preocupado também foi uma categoria logo acima da tarifa social essa essa população que saiu da tarifa social e também não tem condição de pago que é uma condição precária para pagamento então isso tivemos várias discussões também então são várias classes que a gente está bem preocupando e estabelecendo gerando estudos internos para basear nossas determinações mas obviamente temos margem para aprimoramento em todas as questões a discussão é válida a própria deputada Ione participei de reuniões lá no Ministério Público a gente buscando soluções junto a Copasa mas em muitos casos são contratos também feitos precariamente nos anos anteriores que a Copasa também o próprio contrato possibilita essa postergação do investimento então entendemos que o novo marco pode possibilitar melhores condições na questão da meta quando fala-se de privatização não sou defensor e nem crítico da privatização nós somos reguladores então para nós regulamos o privado regulamos o público o público o que pautamos pautamos quantitatualidade da prestação cumprimento das metas e agora a gente já está com processos sancionatórios de multas também não multamos até hoje porque a Arçai não tinha uma normativa estabelecida mas já estamos com vários processos sancionatórios em andamento para sancionar não conformidades obviamente temos como falei temos margem para aprimoramento em todos os setores estamos abertos à discussão mas só me permita discordar quando é falado que a Arçai não cumpre o seu papel fiscalitratório e busca como todos nós queremos aqui avançar na universalização do setor obrigado vamos agora escutar a Juliana Oliveira de Miranda Pacheco representando aqui a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Juliana nós queremos a luz das colocações aqui da nossa preocupação do saneamento básico do direito à água saber como o Estado de Minas Gerais está de fato atuando para garantir esse serviço à nossa população pessoal boa tarde a todos eu cumprimento a todas as pessoas aqui presentes Rodrigo todas as mulheres deputada Ana Paula infelizmente a secretária nossa da CEMAD doutora Marília Mello ela não pôde estar presente e a secretária executiva também doutora Valéria Rezende não poderão participar conosco devido a outros compromissos institucionais e assim eu agradeço em nome da CEMAD o convite para participação nessa audiência pública como já foi falado o novo marco legal do saneamento que foi aprovado em 2020 ele atualizou dentre outras leis a lei federal de saneamento básico que é de 2007 e trouxe obrigação para os estados de instituição da regionalização como forma de prestação do serviço de saneamento em atendimento a essa determinação da lei federal a CEMAD em parceria com a ARSAI e com o BDMG desenvolveu um trabalho técnico com o objetivo de construir uma proposta que fosse viável tanto do ponto de vista técnico quanto econômico financeiro para que se alcance a universalização do serviço de saneamento em Minas então com base nesta proposta técnica o anteprojeto de lei foi construído passou por consulta pública em maio deste ano e hoje atualmente foram feitas várias contribuições nas consultas públicas que foram muito importantes para poder aprimorar o documento inicial as contribuições foram incorporadas ao projeto de lei que hoje está em tramitação na Assembleia Legislativa então eu gostaria assim de projetar uma apresentação rápida sobre essa proposta de regionalização que foi construída pode ser? Sim, Juliana eu mesma posso projetar aqui né? Ela projeta lá? Já está aqui? Juliana um momentinho que a equipe está organizando aqui pessoal então nós estamos falando do projeto de lei 2.884 de 2021 que propõe a regionalização do serviço de saneamento em Minas Gerais isso são cenários perspectivas primeiro muito rapidamente vamos passar aqui as metas a gente já falou né? As metas estabelecidas na lei 14.026 que é a nova lei a lei o novo marco regulatório e aí para no ponto dos serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos foram foi estabelecido aí o prazo até agosto de 2024 escalonado por municípios por porte municípios principalmente para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos presentes nos resíduos sólidos urbanos pode passar por favor com relação ao serviço de água e esgoto como já foi falado também nós temos o prazo até 31 de dezembro de 2033 para atendimento de 99% da população com água potável e 90% com coleta de tratamento de esgotos agora um panorama rápido sobre minas nós temos 853 municípios 36 consórcios intermunicipais formalizados que é a gestão associada entre municípios para o saneamento 32 desses consórcios são apenas para gestão de resíduos sólidos urbanos e 4 são para saneamento como um todo dos municípios de minas 535 tem planos municipais de saneamento ou seja 318 ainda não possuem esses planos temos as estações de tratamento de esgoto localizadas nos 226 municípios de minas são 297 estações regularizadas e 110 em 96 municípios ainda não regularizados pode passar como já foi dito pela deputada no início também nós temos um percentual de 97% de população atendida com acesso a água foi falado em 92 então está aí nessa faixa 85% da população urbana de minas com coleta de tratamento de esgoto e 49% apenas da população urbana com tratamento de esgoto pode passar com relação aos resíduos sólidos nós temos 327 municípios que ainda destinam seus resíduos para lixões esses municípios 274 deles possuem menos de 20 mil habitantes esse é um ponto indicativo de que a gestão associada pode ser um bom caminho para os municípios de menor porte 252 municípios realizam a coleta seletiva temos 108 associações de catadores de materiais recicláveis aptas a receberem um bolsa reciclagem e 145 cadastradas no programa bolsa reciclagem que é um programa de pagamento por serviços ambientais prestados pelos catadores e catadoras de materiais recicláveis com relação a prestação de serviços de água e esgoto a Copaz atende 641 municípios com água 311 com esgoto 8 municípios em contratamento pelo setor privado com relação a água 204 municípios tem atendimento próprio eles mesmos prestam serviços e 534 municípios prestam serviços eles mesmos para esgoto pode passar aí com relação a regionalização a lei 14.026 ela trouxe essa modalidade reforçou essa modalidade de prestação de serviços a prestação regionalizada que é a prestação posso continuar eu vou rápido sim a prestação do serviço de forma regionalizada abrangendo mais de um município então as três formas de prestação dos serviços é por meio das unidades regionais de saneamento básico foi a opção adotada em Minas Gerais proposta para Minas Gerais que ela é instituída por meio de lei ordinária onde os municípios tem a possibilidade de aderir ou não as unidades regionais então é adesão voluntária a gente tem também a adesão compulsória que é por meio das micro regiões foi adotada também em alguns estados do Brasil e caso os municípios os estados não instituam a regionalização a união entrará com a a estruturação por meio de blocos de referência pode passar isso então a unidade a unidade regional de saneamento ela foi instituída deve ser instituída pelos estados mediante lei ordinária agrupando os municípios que não tem necessariamente de ser limítrofes para se atender aos serviços de saneamento serviço público de saneamento e esse agrupamento ele busca dar viabilidade econômica e técnica principalmente para os municípios menos favorecidos e de menor capacidade de pagamento pelos serviços então o objetivo principal o objetivo da prestação regionalizada é possibilitar uma geração de ganhos de escala e garantindo a universalização reduzindo os custos unitários uma vez que se juntam muitos municípios reduz o custo unitário dos serviços viabilizando técnica e economicamente também a prestação desse serviço pode passar por favor no Brasil cinco estados adotaram estão caminhando para a adoção das unidades regionais como estruturação da regionalização de serviços pode passar por favor então esses estados somos nós Minas Gerais Alagoas Rio Grande do Sul Rondônia e São Paulo pode passar e aí aqui agora as premissas institucionais do projeto de lei 2021 então quais foram as premissas adotadas primeiro o fortalecimento da autonomia municipal ou seja por meio da lei ordinária os municípios eles podem optar por aderir às unidades regionais ou não continuar prestando serviço de forma individual os municípios na estrutura de governança das unidades regionais eles têm detém 75% dos votos na instância colegiada um outro ponto uma outra premissa foi o fortalecimento dos consórcios públicos já existentes para gestão de resíduos sólidos urbanos que eles foram adotados como base para a proposta de unidades regionais e o foco na universalização dos serviços também pode passar por favor então o projeto de lei voltando tem como principal objetivo proporcionar um ganho de escala reduzindo os custos unitários para que possamos caminhar rumo a universalização do saneamento englobando também os municípios com menor poder de pagamento adesão facultativa dos municípios às unidades regionais eles podem optar por continuar prestando serviço individual a possibilidade de adesão a uma unidade regional diferente da que está proposta desde que seja técnica e economicamente viável a governança das unidades regionais em três instâncias que seria uma instância executiva colegiado deliberativo e regulação a instância executiva ela é composta pelos prefeitos municipais a instância colegiada pelos municípios pelo estado e pelos comitês de bacia hidrográfica que trazem um importante papel possibilitando uma maior participação da sociedade nas decisões por meio dos comitês de bacia o estado como indutor da fomento a universalização do saneamento os municípios eles têm maioria dos voos dentro da instância colegiada como eu disse existe também a possibilidade de prestadores diferentes dos serviços dentro da mesma unidade regional e a instituição de um mesmo regulador para toda unidade regional para garantir isonomia entre os municípios daquela unidade para que todos os municípios sejam devidamente atendidos os maiores e os menores pode passar então o anteprojeto de lei ele passou por consulta pública em maio desse ano foram postadas várias contribuições que foram incorporadas ao anteprojeto de lei que hoje está na assembleia legislativa pode passar então com relação às unidades regionais criadas o critério técnico o meio do critério técnico adotou-se a criação de dois tipos de unidades as unidades regionais de gestão de resíduos sólidos urbanos e as unidades regionais de abastecimento e esgotamento sanitário são as URAIs e as URGRs para resíduos foram adotadas de forma separada exatamente porque os critérios técnicos que viabilizam a operação dos serviços são diferentes para resíduos e água e esgoto pode passar por favor então aí a gente tem a proposta de unidades regionais que são 34 unidades regionais de gestão de resíduos como eu disse tiveram como premissas o fortalecimento dos consórcios os agrupamentos de municípios com população total maior que 300 mil habitantes para garantir um ganho de escala e a redução dos custos unitários dos serviços e o agrupamento de municípios ainda não consorciados aos blocos formados por municípios consorciados pode passar para as unidades regionais de água e esgoto foram consideradas as bacias hidrográficas que é o recorte que faz sentido tecnicamente para o serviço de água e esgoto foram juntados municípios agrupados municípios para que se fosse possível população de 300 mil habitantes também para garantir ganho de escala e redução de custos foram consideradas nos recortes as estruturas já compartilhadas entre municípios estrutura de saneamento de água e esgoto foi também adotado para o recorte do Jequitinhonha o grupo de municípios que já estava sendo trabalhado em um projeto específico do BDLG contemplando esses municípios e também dois blocos específicos que são os blocos de municípios que possuem recursos não onerosos oriundos dos termos de ajustamento de conduta e acordos firmados em decorrência do rompimento das barragens de rejeitos em Mariana e em Brumadinho então são dois grupos de municípios que eles têm recursos não onerosos para saneamento pode passar então em princípio foram foi adotado como cenário de partida 26 unidades regionais de água e esgoto e aí a partir daí foram feitas os estudos principalmente conduzidos pelo BDMG e pela Arsai que são especialistas nessas áreas e para que se fosse possível também a viabilidade técnica econômica financeira garantindo aí os recursos de investimento de operar considerando os recursos de investimento de operação as rendas de referência para cobrança de tarifas todos esses pontos foram levados em consideração para o cenário final que está no próximo slide que é um cenário que contempla 32 pode passar por favor 22 unidades regionais de água e esgoto pode passar então aí a gente tem a proposta apresentada no projeto de lei de 22 agrupamentos de municípios para prestação de serviços de água e esgoto e 34 agrupamentos para prestação de serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos pode passar um ponto muito importante de se colocar aqui com relação a prestação do serviço de gestão de resíduos sólidos que foi enfatizado no projeto de lei foi reforçado o que já vem estabelecido na política nacional de resíduos sólidos com relação a obrigatoriedade de se atender ali a hierarquização na gestão de resíduos sólidos ou seja favorecendo e estimulando a não geração de resíduos o reaproveitamento a reciclagem o tratamento diferenciado das frações orgânicas recicláveis e a destinação final somente dos rejeitos presentes nos resíduos sólidos urbanos por meio também incluindo a coleta seletiva a educação ambiental e para os serviços de água e esgoto também foram aqui reforçados a obrigatoriedade de se ter de se contemplar alternativas tecnológicas que permitam maior sustentabilidade ambiental e financeira também dos serviços pode passar por último aqui a gente reforça o que já foi colocado pela Arsai também e por vários com relação a garantia dos objetivos sociais na prestação dos serviços então esse ponto foi reforçado no projeto de lei com relação ao adequado atendimento dos usuários de menor renda por meio da tarifa social observância da modicidade tarifária garantindo o acesso dos serviços a todos os usuários e a garantia também de mecanismo de controle de participação social como as audiências públicas as consultas públicas em instâncias de ouvidoria no âmbito das unidades regionais propostas no âmbito da governança dessas unidades regionais pessoal então eu encerro aqui a minha fala agradeço a participação reforço que o papel da SEMAD foi cumprir o que foi estabelecido em lei federal instituindo e propondo a instituição das unidades regionais de saneamento como forma de se garantir a universalização e permitindo também o acesso ao saneamento pelos municípios menos favorecidos que podem se beneficiar dos serviços de forma regionalizada obrigada pessoal parabenizo a todos também pelas falas muito importantes de serem consideradas nas políticas públicas Bom Juliana agradecemos aqui a sua participação trazendo esclarecimento sobre sobre o projeto explicando um pouco do trabalho que foi desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente manifestamos aqui a nossa profunda preocupação da efetividade de tudo isso de forma prática na vida das nossas mineiras dos nossos mineiros esse debate ainda vai acontecer de forma mais consistente aqui na Assembleia e certamente nós teremos a oportunidade também de buscar sinalizar algum caminho formato que possa minimamente garantir essa política pública tão importante para a nossa população nós já estamos com o avançado da hora mas antes de devolver a palavra para as considerações finais eu quero muito fazer aqui presente a SIDA a gente não conseguiu fazer através do Zoom mas eu fiz aqui uma chamada de áudio com ela por telefone e Sida nós vamos te ouvir aqui na audiência mesmo que através da ligação a sua vivência a sua experiência aí no município de Chapada do Norte coordenando o sindicato e representando sobretudo a nossa população quilombola é extremamente importante para a gente um dos desafios que nós temos aqui Sida na Assembleia na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher é dar vez e dar voz a esse perfil da população que historicamente não ocupa esse lugar então nós mulheres negras povos tradicionais periféricos é sempre um esforço grande que a gente faz de dar voz a essa população então vamos aqui se não deu certo pelo Zoom vai dar certo agora pela ligação espera aí ou Sida nós vamos te ligar e não desliga não tá Sida por favor gente aqui é o desafio da comunicação os impactos que inclusive nós estamos vivenciando aqui também na pandemia Sida boa tarde a todos e todas boa tarde Sida é um prazer com toda dificuldade conseguir fazer um pouco da fala sobre a experiência das nossas famílias trabalhadoras rurais quilombolas dos pequenos municípios do Valo de Jequitiões é o seguinte eu enquanto liderança comunitária e liderança municipal a gente vem sofrendo há alguns anos com o aumento da falta da água para as nossas famílias rurais tanto para produção tanto para os seus usos internos em casa e sendo mulher igual foi falado os que me antecederam aí a coisa fica mais difícil ainda né e eu sou da comunidade quilombola do Corrego do Rocha uma comunidade que é 15 quilômetros distante da sede de Chapada do Norte e em agosto fez 5 anos que a única fonte de água que a gente tinha para abastecer as famílias era um posto artesiano que veio a secar a gente estava numa gestão bastante difícil que não nos representava de fato e o nosso sofrimento aumentou a partir daí né é fez é claro 5 anos que a gente não vê uma gota de água nas nossas torneiras quando a Bárbara se eu não me engano a pessoa falou aí na questão da da do arrastões aí de efeitos do desafio para com a falta de água buscar a água na cabeça o problema de doença a questão psicológica e tal eu lembrei muito bem que antes quando eu estava na minha adolescência na minha juventude eu buscava água na cabeça era de manhã e à tarde para todo o uso da casa junto com a minha família só que a gente tinha as minas tinha onde buscar hoje é diferente a gente não tem água nas nossas torneiras mas também não tem onde a gente colocar um balde na cabeça e botar então fica muito mais difícil né agradecer tanto a Natal por essa oportunidade a deputada por essa oportunidade de dizer isso de uma forma mais ampla mas também agradecer a Marília Lourenço pelo convite apesar de em cima da hora mas a gente sempre dá um jeito e já tive o privilégio de estar com a Ana Paula aqui no município de Chapada do Norte ela sabe muito bem mais ou menos do que eu estou falando a gente vem sofrendo fisicamente e psicologicamente com essa escassez grande de água para os nossos agricultores e durante esses cinco anos a gente pôde contar com abastecimento via caminhão pipa né só que diante de todo esse contexto de várias comunidades rurais quilombolas passando por essa situação tem aquelas famílias que não tem estrada que vai até na porta de suas casas foram as famílias que mais sofreram que mais se sentiram prejudicadas mas também tinha aquelas famílias que tinha estrada que ia até as suas portas as suas casas mas quando a prefeitura não atendia o pedido eles não tinham dinheiro para comprar o caminhão pipa de água então assim é muitos desafios é desgastante a gente vê a desestimulação das famílias muitas famílias sem ter casa na cidade mas sendo obrigada pagar aluguel com o valor apenas do bolsa família às vezes paga o aluguel e fica sem poder comprar o remédio de alguém em casa que esteja doente né se utilizava durante um mês uma semana uma quantidade de alimento foi obrigada a reduzi-lo porque tem que estar pagando aluguel não tem como ficar numa comunidade em que não tem água para o consumo humano é muito triste a gente vê as nossas raízes se perdendo as nossas culturas morrendo e um prejuízo muito grande porque a cidade não sustenta tanta gente porque é a roça é a zona rural é que abastece as cidades está aí para exemplo de vocês mais de 75% do alimento dos brasileiros vem da agricultura familiar essa é uma preocupação minha enquanto fiscalista mas é uma preocupação minha também enquanto quilombola enquanto mulher mãe de família que será da vida dos nossos filhos das nossas futuras gerações com essa vivência hoje para a gente então é isso que eu gostaria de dizer e a água que chega nas casas das nossas famílias que vem de um caminhão-pipa não é uma água afiada não é uma água adequada para o uso e a gente conta com os fachês da P&G entregue pela achante hoje a MAI que eu chamo até nem sei pronunciar que é de fruto que atende as famílias mas é só as famílias inscritas no fundo cristão que é a chá de frutos e aí o que acontece e as outras famílias indiretamente a gente está também pregando a discriminação não por querer mas por necessidade a gente está sendo obrigada a atender um público e ter que abrir mão do outro que não é a nossa teoria enquanto quilombo quilombo é união a quilombar é repartir o pouco que se tem com os nossos irmãos então é um sofrimento muito grande eu gostaria de fazer um apelo aí dos nossos governantes ter um olhar diferencial o que eu ouvi o que eu ouvi aí de muitos dos nossos companheiros que me antecedeu me assusta e assusta muito né a gente sabe muito bem que quanto mais pobre maior é o pagamento de imposto mas e aí quando que isso vai acabar a gente está cansado de ouvir que nós negros somos resistentes a gente aguenta mas essa resistência estende até quando a gente está sempre privado das coisas que é nosso de direito né a escravidão ainda não acabou ela apenas mudou a cara ela mudou o jeito de se escravizar que a partir do momento que nós estamos no nosso território no nosso quilombo privado de acessar as políticas públicas de direito a gente está indiretamente sendo expulsado e sendo expulsado de uma maneira obrigatória é muito triste ver as nossas famílias mudarem para a cidade grande sem ter uma escolaridade sem ter uma estrutura para viver na cidade grande então é isso agradecer né eu gostaria muito de agradecer a deputada Ana Paula por ter direcionado inclusive emenda parlamentar para um dos nossos quilombos para facilitar o acesso a água que é o quilombo de Moça Santa um dos primeiros quilombos a ser certificado pela Fundação Palmares então estamos com muita fé mas ao mesmo tempo a gente está com a luta cada dia mais aumentando agradecer por esse espaço e dizer para vocês que a minha fala poderia ter sido conduzida de uma outra maneira mas de acordo com o que foi chamando meu nome aí e as coisas não estavam dando certo a gente vai ficando cada vez mais ansioso e acaba que embaralha um pouco mas agradeço pela oportunidade e tiver alguma pergunta a fazer continua à disposição na reunião muito obrigada uma boa tarde obrigada Cida nós agradecemos aqui a sua participação inovando aqui a nossa tecnologia de uso da fala na nossa audiência mas Cida é muito importante eu não iria terminar a nossa audiência aqui sem te passar a palavra eu que tive aí no município com vocês vendo de perto a realidade conseguindo compreender inclusive com maior propriedade a importância desse investimento de emenda parlamentar e o quanto a gente gostaria na verdade quanto eu gostaria que outras comunidades quilombolas comunidades tradicionais que o nosso povo mineiro tivesse realmente o direito à água a gente sabe que é facilitar um acesso infelizmente não se resolve o problema de todo o estado com a emenda mas ao escutar os diversos relatos da comunidade de Moça Santa e agora o seu aqui publicamente na audiência fica muito evidente o quanto nós ainda precisamos trabalhar focados na garantia do direito ao saneamento e à água aqui no estado de Minas Gerais então eu te agradeço muito pela fala certamente muito rica traz bastante luz a todos os conhecimentos que foram aqui compartilhados e é esse o nosso compromisso independe das dificuldades das barreiras da nossa história das dificuldades que são impostas a nós garantir o direito é nosso dever é nossa obrigação e é o meu compromisso com cada um e com cada um de vocês aqui estando na Assembleia Legislativa de Minas então muito obrigada viu Cida bom gente a Cida fez aqui a última última fala na nossa audiência e não menos importante eu acho que ela consegue de forma muito prática traduzir todas as nossas preocupações com esse direito que é tão elementar que é tão fundamental para todos e para todas que é o direito à água que é o direito ao saneamento básico dando aí na verdade a garantia do direito à cidade a garantia a dignidade humana e nos fazendo na verdade se comprometer inclusive com um debate quando a gente traz aqui puxa e cobra da saia a questão da tarifa social é porque nós estamos falando de coisa muito séria que afeta de fato a vida da nossa população então quero muito agradecer a participação de todas de todos de todos que nos acompanharam através aqui também das redes sociais dizer perguntar se alguma de vocês gostaria de fazer algum pronunciamento aqui para a gente poder encerrar a audiência também a deputada Ione se gostaria de fazer uso da palavra para encerrar ficar aberto aqui para a gente poder finalizar o nosso debate de hoje quero te agradecer Ana Paula agradecer a todos da mesa e dizer que nossa luta continua vamos continuar defendendo o povo mineiro principalmente os menos favorecidos dos municípios e reafirmo aqui que a Arçai não vem cumprindo o seu papel de defender os municípios e os menos favorecidos muito obrigada que Deus abençoe a todos muito obrigada deputada Ione Maria Angélica para suas considerações eu só queria dizer que devido a campainha eu fiquei assim um pouco preocupada com o horário não respondi a Flávia mas eu coloquei a resposta aí no chat dizendo que Juiz de Fora não tem interesse na regionalização com o medo da privatização dizendo que hoje o impacto na conta da comunidade é 1,5% da renda familiar e eles estimulam que essa conta passaria para 5% então a prefeita de Juiz de Fora justifica essa preocupação e no momento eles não tem interesse de participar e dizer também Ana Paula que eu esqueci de falar que no plano de ação do grupo programa mulher está a parceria com o poder público exatamente para a gente estar contribuindo aí no desenvolvimento de políticas públicas principalmente voltada para as mulheres então você poderá contar com o nosso programa também no Craya Minas e a gente assim preocupado com as questões da mulher dessa questão de diferença e das dificuldades que todas enfrentam que foram faladas aí pelos nossos colegas dessa tarde parabenizar a todos e agradecer o convite muito obrigada Maria Angélica um abraço também a todos e todas do Craya Juliana Matos deputada Ana Paula parabéns pela condução e parabéns também pela persistência e de nos deixar ouvir a Maria Perecida acida que realmente foi uma uma um compartilhamento de uma história que acho que faz grande diferença ela realmente conseguiu sintetizar tudo aquilo que a gente veio discutir aqui hoje e eu só queria dizer uma coisa de tudo que a gente escuta o saneamento é a minha vida e a vida de muitas pessoas e principalmente a questão aqui discutindo e convive com esse setor tão maravilhoso que a gente precisa participar mais nós precisamos integrar todos os processos existe uma etapa do saneamento que ele não é muito obedecido e muitas vezes não é muito respeitado que é o planejamento o plano municipal do saneamento básico ele é um instrumento tão poderoso tão interessante tão rico de informações e muitas vezes a gente não dá esse valor é com base nesse planejamento que a regulação vai atuar é com base nesse planejamento que o prestador de serviço vai atuar é com base nesse planejamento que a gente vai conseguir pagar o serviço ou não vai conseguir captar os recursos então assim o que eu deixo de mensagem aqui para esse debate de hoje além de parabenizar e ficar sempre muito grata pelo convite é realmente isso que a gente fique atenta a todos os sinais a todas as oportunidades a todas as questões porque nós precisamos sim debater e participar porque é participando é contribuindo é agindo diretamente que a gente consegue sim evoluir o saneamento básico não adianta a gente ficar na persistência de criticar somente nós precisamos ajudar esse setor a crescer e nós temos capacidade para isso porque já que nós somos as mais impactadas nós que sabemos como que esse setor deve avançar e a gente tem todo o poder e potencial para que isso aconteça muito obrigada de coração gratidão sempre quero agradecer mais uma vez o convite vamos dar um beijo imenso para a Flávia Mourão que por sua um beijo viu e a gente com certeza a gente vai fazer grandes coisas juntas e estou à disposição sempre que precisar muito obrigada Juliana é assim mesmo nós podemos colaborar muito para que o resultado seja um resultado inclusive mais eficiente dessa política mas alguém gostaria de fazer uso antes da gente encerrar ok Rodrigo Rodrigo gostaria não obrigado agora não estava conseguindo tirar o mudo somente para finalizar parabenizar a deputada Ana Paula Siqueira por trazer esse tema essa discussão para uma mesa tão rica com falas tão importantes para podermos assimilar exatamente discutir o setor de uma maneira mais ampla e reforço a posição todos aqui buscamos a mesma questão que é a universalização do setor com tarifas módicas um serviço com qualidade e a Arçai está sempre à disposição para poder estar discutindo e participando de debates nesse sentido e reforçar o papel da Arçai de agência reguladora fiscalizadora não concordo com a posição da deputada Ione mas respeito eu trouxe números e fatos que comprovam a atuação da Arçai então agradecer mais uma vez a participação estamos sempre à disposição destacada obrigado muito obrigada Rodrigo importante a presença de vocês aqui desejamos de fato poder dialogar mais para que o resultado do trabalho seja melhor para todos Bárbara estava tentando tirar o meu microfone do mundo aqui o meu falou que não é rápido eu gostaria mesmo de reforçar meus agradecimentos eu fico muito feliz de ver essa discussão ganhando cada vez mais espaço né com forma de assegurar que o saneamento seja de fato garantido como direito básico a vida de qualquer pessoa sem exceção e especialmente tendo em vista as novas ameaças e risco de uma exclusão ainda maior de determinadas pessoas né então seguimos e eu fico aqui à disposição de vocês sempre que eu preciso obrigado muito obrigada Bárbara Sônia Dias agradecer novamente né o convite principalmente a Flávia da Câmara Técnica que eu acho que foi a ponte mas acrescentar que para além do plano de saneamento né que é uma importante ferramenta né plano de resíduos sólidos plano de diretores nós precisamos avançar no Brasil para sair do papel e efetivamente implementar aquilo que a gente desenha né então ter estratégia mecanismos de monitoramento com indicadores precisos e instâncias onde a população é organizada pode acompanhar e pressionar é absolutamente necessário nós precisamos sair das leis lindas e dos planos maravilhosos e efetivamente implementar e isso só com participação com governança participativa obrigada e parabéns pela iniciativa deputada muito obrigada Sônia foi um prazer a oportunidade de tê-la aqui conosco nesse debate Juliana Oliveira pessoal eu gostaria por fim de pontuar que nós estamos elaborando o plano estadual de saneamento básico em Minas Gerais né nós passamos agora pela fase de diagnóstico fizemos conferências regionais onde foram colhidas as contribuições de todos foram eleitos os delegados regionais né ou seja a população continua podendo contribuir por meio dessas pessoas que foram eleitas estamos agora na fase do diagnóstico consolidado ao final desse ano mais tardar no início do ano que vem a gente vai ter a conferência estadual para a finalização do plano o mais tardar no início do ano que vem e será um importante instrumento né norteador aí das das ações no no saneamento Obrigada Juliana Passa agora Parabéns pela audiência Muito obrigada Flávia Mourão Bom a Juliana trouxe a questão do plano de propósito caminhamento básico o nosso desejo é que a gente tivesse esse plano elaborado antes de propor um projeto de regionalização né aí a gente tem um procedimento encadeado com mais visita né e mais participativo também né vamos ver o que que a gente consegue adotar daqui pra frente mas de qualquer forma né nós temos aí um tema que nós precisamos conversar sobre ele as mulheres precisam assumir mais esse papel né tanto na tomada de decisão quanto de colocar as suas reais necessidades e para isso a gente precisa desse espaço de participação como a gente precisa como a Sônia falou muito bem instrumentos de monitoramento né então nós vamos dar prosseguimento mas lembrar que tem questões nós falamos de várias carentes não tem como o Estado que abster o seu papel não só de regulador né mas tem várias ações que o Estado precisa entrar como prestador de serviço é impossível a gente delegar a iniciativa privada atividades que não são rentáveis né então a gente não pode escapar disso o Estado tem que assumir esse papel de continuar prestando serviço principalmente para que eles mais necessitassem né então eu acho que a gente tem que baixar um pouco esse preconceito né que é preciso tirar o Estado da atuação não existe né então acho que é uma reflexão que a gente tem que continuar levando muito obrigado a todos mais uma vez parabéns Ana Paula né e obrigado às companheiras maravilhosos e ao Rodrigo também que eu continuo admirando sempre admirei muito né e né nesse grande desafio trabalhar dentro da obrigada muito obrigada Flávia e realmente muito importante poder contar com você também na na condição nesse debate um debate tão importante para todos e para todas bom essa audiência poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e o horário do evento quero registrar que nessa audiência nós produzimos alguns requerimentos que serão apreciados e aprovados na próxima reunião em função de quórum quero agradecer a presença de todos de todas a participação todos que estiveram presentes aqui conosco na Assembleia em formato virtual a toda a equipe técnica a todas as pessoas colaboradoras do nosso gabinete para que pudéssemos promover esse debate cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada amém